No momento, o senhor Tiago Guilherme Ferreira Prado, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, para proferir a palestra o acesso no âmbito do planejamento da expansão. Logo em seguida, o senhor Marcos Bressani estará fazendo continuidade à palestra. Bom, boa tarde a todos. A primeira apresentação, depois do almoço, sempre é mais complicada. Espero mantê-los com a atenção presa, aqui na apresentação. Primeiro, quero agradecer à NEL de, novamente, te dar sensibilidade de identificar o Ministério como uma das partes interessadas nessa discussão. A gente tem vários processos que têm fronteira com a atividade regulatória, então, a gente sempre tenta ter um cuidado de, ao tentar desenhar uma portaria do Ministério, não estar invadindo o espaço da regulação e também de participar dos processos da agência de forma sempre a sinalizar quando a gente entende que uma regulação pode estar avançando em uma questão de política pública. Então, novamente, eu agradeço o convite e também gostaria de, já adiantando, agradecer a presença da EPA e de compartilhar esse espaço conosco aqui do Ministério sobre esse tema. Bom, o desenho da apresentação, a gente ficou, eu confesso que a gente ficou no conflito de tentar ou fazer algo no desenho da inovação ou algo na linha de apresentar as grandes dificuldades que a gente tem hoje. Então, a gente preferiu seguir a linha de, mostrar os pontos que a gente sente dificuldade no dia a dia e, quem sabe, num segundo momento, fazer uma discussão mais aprofundada com relação aos desenhos de processo, principalmente com relação aos desenhos de leilões e com leilões com aplicação de imagem. Bom, um pouco reforçando o papel do Ministério, o Ministério da Atividade de Planejamento é uma atividade típica de Estado, é uma atividade constitucional, ele é responsável pela formulação, planejamento e implementação de ações em políticas públicas, e, para isso, ele tem uma empresa vinculada, que é a empresa de planejamento energético, que é a empresa que desenvolve todos os estudos e subsidia os problemas que o Ministério traz para tentar resolver. Então, sempre de mão dada, vamos dizer assim, nas grandes discussões do setor. Para essa apresentação, então, a gente trouxe, com o tema de acesso e conexão, quatro grandes temas. No final, vai ter mais um, que é a alteração de característica técnica, que eu entendo que não é bem um problema de acesso e conexão, mas ele resvala nesse assunto. Então, são consumidores livres, então, são aqueles que são abrangidos pelo decreto 5597, autoprodutores, que têm uma leve menção no final do decreto, e isso gera uma confusão. Existe aí um gap entre o que o Ministério tem regulamentado com o que é a regulação da ANEL, e ainda com as orientações de acesso que estão lá no operador. Os leilões de geração, com isso em margem, e os leilões de transmissão. Então, a questão do acesso no decreto 5597, esse é um fluxograma geral do processo, as informações estão dispostas lá no site. Basicamente, a gente faz uma primeira rodada de interação com a gente, entendendo a viabilidade de avançar com o acesso, a gente entrega as informações de localização, tipo de planta, atividade para a EPE, já também como uma forma de insumo para o planejamento da EPE, e pede como devolução, então, a base de dados que nos apoia para fazer os estudos elétricos. Esse, eu vou dizer que talvez seja o único processo que tem dentro do Ministério que seja, assim, extremamente técnico, é uma atividade, como dizer assim, ela compete com atividades que são desenvolvidas pela EPE e pelo INS. E mais para frente, a gente vai entrar nesse ponto, um pouco com a nossa visão de uma tentativa de desburocratizar e simplificar processos. Mas, seguindo aqui o processo vigente hoje, a gente recebe, então, essa base da EPE, faz uma discussão com a gente, discute alternativas, e é feito, então, um estudo de mínimo custo global. E esse estudo pode originar ou não uma portaria do Ministério, e entenda uma portaria, a sequência desse processo é ter um parecer de acesso da ANS e uma autorização da ANEL. Bom, aí, eu botei aqui um problema do duplo chapéu. É um apelido que a gente deu dentro do Ministério, mas, assim, você tem o agente, às vezes se aproveita das possibilidades. Então, ele pode se enquadrar como consumidor livre, e ele tenta instruir um processo de acesso no Ministério, e identificando, então, que o acesso não é bem exatamente aquele que ele imaginou, então, ele pleiteia uma rotina de acesso como autoprodutor. Então, ele sai, vamos dizer assim, do regulamento do Ministério, e busca o acesso direto no operador, seguindo a rotina de acesso, e aí, eventualmente, ele pode obter uma conexão diferente daquela que a gente estava concluindo no estudo de mínimo custo global. Então, existem casos em que a gente tem os dois atos. ele tem a autorização da ANEL como autoprodutor e também uma portaria do Ministério como consumidor livre. Isso gera confusões e sempre gera problemas, porque quando a norma é vantajosa para um caso, ele vira consumidor livre. Quando é vantajosa para ser autoprodutor, ele usa o ato como autoprodutor. Então, a gente enxerga que isso é um problema que a gente deve trabalhar melhor junto com a agência. Um outro item que a gente queria destacar é uma portaria que foi de 2014, que também tentava tratar o caso do autoprodutor. Quer dizer, o autoprodutor, ele tem um regulamento aqui dentro da agência específico, e também, vislumbrando a aplicação da autoprodução no decreto 5597, a gente colocou em uma portaria um pedido para que a agência tentasse fazer uma atualização nesse sentido. Tentando resolver esse problema do autoprodutor, o que a gente buscou como uma solução intermediária para evitar um conflito com a atividade da agência, enquanto a gente não tem nada, vamos dizer assim, inscrito em um ato. Então, aqueles autoprodutores que têm carga maior que a sua geração, a gente entende que aplica-se o rito do decreto 5597, fazendo uma leitura de que ele é uma predominância de carga. Então, ele vai atuar, vamos dizer assim, com características de consumidor uma boa parte do seu tempo. E aqueles que têm geração maior que a carga, então, seguiriam o rito da ANEL. Essa é uma tabela que eu extraí do site do INS, e eu sempre gosto de elogiar as boas iniciativas. Então, essa iniciativa do INS eu acho muito valiosa. Eles chamam de guia de acesso de 10 passos, está no site deles, todas as vezes que os agentes buscam a gente tentando diminuir dúvidas de processo, a gente sempre pede para eles baterem primeiro lá, porque lá é um guia e um mapeamento de tudo, e eu dou muito valor para essas iniciativas, para aqueles que, às vezes, não sabem nem por onde começar. E, na minha opinião, o governo deveria se preocupar mais com esse tipo de ação, e a gente já tem uma iniciativa já em andamento com o Ministério da Economia nessa linha. Mas, voltando para uma questão, veja, a gente tem uma lacuna entre o que o Ministério executa e o que a ANEL também enxerga, e, na operação, a gente já tentando resolver o problema, a gente cobrou muito do INS, então, isso já aparece como uma terceira solução. Quer dizer, existem aí uma coisa que a gente precisa trabalhar e, talvez, agora, colocar no papel e pensar qual é a melhor forma de trabalhar esse potencial conflito. Dessa forma que está aqui, à medida do tempo, a gente identificou que a gente não tem tido mais problemas com esse dilema de consumidor versus autoprodutor. Dentro do... Bom, voltando à questão do decreto, a gente tem uma agenda positiva para o BN. A gente destacou uma pessoa da nossa equipe, não sei se está aqui, é o Lucas, ele está, assim, focado nessa questão. A gente tem a intenção de modernizar e alinhar os conceitos do decreto 5597, a gente teve um esforço muito grande da agência em tentar regulamentar esse decreto. A gente quer avaliar a possibilidade de uma política pública específica para polos industriais, incluindo os portos organizados. E essa é uma iniciativa que a gente está provocando também no Ministério da Economia, para tentar avaliar o problema, o desenho e o benefício de uma ação de política pública para isso, no sentido de otimizar o compartilhamento de infraestrutura e os insumos energéticos. Quer dizer, não estou falando só de energia elétrica, a gente pode estar falando de compartilhamento de vapor, gás e outros insumos dentro de um polo. E aí é fundamental essa discussão interministerial, porque a gente pode tentar uma abordagem também com relação às questões de impostos e tarifas. Isso significa, então, trabalhar com sinergia, produtividade e competitividade. São, acho que, a agenda do dia do novo governo. A desburocratização do processo em delegação, a gente entende que também é um processo moroso. Acho que a apresentação da Brás, se eu esperava alguma coisa nesse sentido, mas o Pedro Asa bem pontuou de manhã, são pouquíssimos os novos projetos que aparecem para nós. A gente tinha uma demanda de 10 a 8 projetos por ano. Hoje a gente trabalha com um, dois, no máximo. Alguns acabam até desistindo durante o processo, na medida que os indicadores da economia não revertem o cenário, um cenário meio que estagnado. Então, a gente tem essa proposta de redesenhar o processo, no sentido de desburocratizar, e aí tentar, talvez, eliminar etapas e avaliar de como vai ser a melhor forma, se precisa de ter mesmo uma portaria do Ministério, se a gente pode abrir a mão dessa portaria, alocar esses estudos na app, como que a gente vai fazer esse trabalho. A preocupação desses acessos não caírem dentro de grandes estudos, às vezes grandes estudos com grau de complexidade, que às vezes demoram um ano, ou um pouco mais. Então, às vezes, a necessidade do agente é diferente do timing de um estudo de planejamento regional. E essa é uma preocupação que a gente tem para poder avançar em uma delegação desse tipo. Um item importante que a gente deve discutir com a agência é a questão do livre acesso. Até quando ele é livre? E a liberdade na escolha do serviço fio do agente? Será que a gente precisa comprovar o mínimo custo global? Ou ele deveria ter a opção de escolher qual serviço que ele quer entrar? Se ele quer o serviço de distribuição, ou se ele quer o serviço de transmissão? Múltiplo acesso foi um problema muito recorrente durante o período que a economia estava em boas condições, no passado. Então, isso é um item que já teve um avanço no regulamento da ANEL, na distribuição, e, se eu não me engano, também está na agenda da regulação da transmissão, os condomínios industriais, enfim. Avaliação do impacto na redução do limite da carga do consumidor livre foi uma política implementada pelo Ministério no final do ano passado, no entanto, a gente não fez a avaliação do impacto dessa redução com relação a aplicar o decreto 5597, e, de certo, a gente talvez tenha que rever como é que esse acesso vai se dar, já que a gente tem diminuído paulatinamente, a intenção é diminuir paulatinamente o limite de carga do consumidor livre. E, por fim, um item que sempre gera uma discussão entre a agência, o Ministério e a própria empresa de planejamento é a transferência de ativos sob a responsabilidade de um consumidor ou outro produtor para a rede básica. Então, até quando essa transferência tem um benefício para o consumidor, não vira só uma mera exportação de custos para os usuários da rede. Isso também não está muito claro no decreto, tem determinação, e nós entendemos que vale a pena, é um item que vale a pena estressar com a agência. Um outro item que, assim, passou pelo menos batido, enfim, instalações de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, famosas ICGs. Então, eu coloquei uma provocação, é uma boa ou má ideia. Porque ela é meritória, ou seja, a gente entende que ela tem seu mérito, a filosofia da proposta da ICG, porém, a forma com que ela foi implementada e desenhada não levou a gente a bons resultados. A gente tem bons e maus resultados, mas, na balança, tem mais maus resultados do que bons. Então, a gente consegue puxar histórias de todos os lados, sistemas que foram licitados e ficaram ansiosos, que, ao longo do tempo, foram recebendo acesso tanto de geradores quanto das próprias distribuidoras. Tem ICGs que foram desenhadas e acabaram recebendo mais acessos do que inicialmente foram identificados no planejamento. Então, é o dilema na alocação dos riscos e exportação de recursos dos usuários de rede para os consumidores. Quer dizer, essa dificuldade na execução também levou à transferência de recursos entre o acessante e os usuários da rede. E essa alocação, então, a gente, assim, se mantida essa política, então, a gente deve rediscutir a alocação. E a gente estava numa borda do problema, em que o problema era todo gerador, aí a gente tentou resolver o problema transferindo para os serviços de transporte, e agora eu acho que a gente está na etapa do bom senso, que é tentar achar o ponto de equilíbrio. E aí é essa questão, redesenho da política pública ou abandono? Hoje, na prática, é um abandono, na medida que a EPE tem desenvolvido os estudos, e acho que o Bressani vai entrar com mais detalhes, nessa questão do desenvolvimento, vamos dizer assim, mais proativo do sistema de transmissão. Mas, de toda forma, eu acho que esse é um recurso que não deveria ser, assim, plenamente abandonado. Ele pode ser utilizado em alguns casos específicos, e aí vale essa necessidade de a gente rever, reavaliar sobre novas bases, ou, eventualmente, abandoná-la, se essa for a decisão do Ministério. Outro item que acho que merece destaque é reforço em ICG as imagens de escoamento. Essa discussão surgiu de uma reunião que a gente teve com o NS e a ANEL, discutindo um pouco as questões de contratação, e a gente viu um pouco aquele dilema do Toshines, quem nasce primeiro. Então, os reforços em ICG dependem de uma recomendação do planejo setorial, uma inclusão no plano de outorgas, para depois ser objeto de um ato autorizativo, mas depende de celebração de um contrato CCT, para ser executado. Mas a gente recusa o acesso do acessante, porque não tem autorização, e aí, enfim, aí a gente não sai dessa. Então, a gente tem ICGs que faltam unidades de transformação na fronteira, têm plena capacidade para escoar, foram dimensionados para aquilo, mas a gente não consegue colocar unidades de transformação adicionais. Isso vira um pouco uma barreira de entrada nos lindões de geração, aqueles que têm poder econômico conseguem acessar, de repente, a barra de alta, mas aqueles que não têm, de repente, não conseguem o acesso mais adequado aos seus projetos. Então, a gente precisa avançar no arcabouço ou no nosso entendimento da aplicação da norma para otimizar essa rede que já existe. Então, o recurso que já está ali, está remunerado, e aí a gente está falando de uma forma de usar melhor a hora que a gente já tem hoje. Com relação aos leilões de geração, a gente também tem uma agenda positiva para o bienio. O aprimoramento da portaria 444, esse é um item que os geradores têm demandado a muito ministério, está na nossa agenda para iniciar esse trabalho no segundo semestre. A gente vai iniciar agora alguns levantamentos iniciais. Temos algumas questões para responder se, após a aplicação do leilão de margem, efetivamente, esse descolamento de cronograma se tem reduzido ou não. Essa é uma grande pergunta, porque, afinal, a portaria nasceu para evitar esse tipo de problema. E, para isso, a gente vai precisar de um apoio da nossa Secretaria de Energia Elétrica e também da ANEL. A compatibilização entre os acessos de ACR e ACL. Eu tenho um pouco de receio, às vezes, de a gente falar da questão de zonomia. Eu acho que zonomia, quando a gente quer tratar os iguais. São duas coisas que não são iguais. Mas como a gente faz para dar condições em pé de igualdade para coisas que são diferentes? Então, por isso que eu usei o termo compatibilizar. Está nessa agenda e nessa agenda dentro da 444. É um item que já foi também discutido, projetos híbridos ou regiões com múltiplos acessos com diferentes fontes de energia. Bom, então, projetos híbridos, pela manhã, teve um pouco a menção entre a fonte eólica e fotovoltaica, mas o nosso interesse é pensar um pouco mais amplo com a questão do armazenamento e a questão maior de se o armazenamento presta um serviço de geração, de transmissão, ou a gente pode entender que ele presta os dois. Então, é um dos itens que a gente pretende abordar. E essa questão com região com múltiplos acessos com diferentes fontes é uma questão que a gente tentou abordar na 444 anterior, tentando já otimizar também as instalações de transmissão. Quer dizer, como essa simultaneidade de geração pode gerar um benefício na hora de fazer os estudos. Então, talvez a gente esteja sobredimensionando com algum critério e que a gente pode rever um pouco com aquilo que foi colocado de manhã, com o feedback da operação do INS, com a experiência prática desses projetos. Enfim, a conclusão disso é que a otimização dos usos do sistema de transmissão depende de contratos em um ambiente regulatório favorável. E é isso que a gente precisa buscar. Um item sensível, e que a gente está estudando, é a aplicação da abordagem de imagem, de escoamento para os leilões de a menos seis. Buscar evitar esses descasamentos quando você tem uma expansão realmente de grande porte associada. E a ideia do Ministério é sempre no sentido de buscar um ambiente que tenha previsibilidade, e nesse sentido a gente quer trabalhar também esse estudo de margem de escoamento para menos seis. Naturalmente, a gente entende que, como são prazos distintos, o grau de exigência para chegar nessas margens pode ser trabalhado para serem distintos. Então, um pouco, e é isso que já está aqui no último slide. Os leilões de transmissão, dando sequência. Esse ano foi a primeira vez que o Ministério emitiu uma portaria sobre esse tema. A gente colocou a programação dos leilões entre 19 e 21. Refutando um pouco uma posição que foi colocada hoje de manhã, da tendência do governo querer sempre buscar leilões. Esse ano só tem um leilão porque não temos mais obras para justificar um segundo leilão. Os investimentos são da ordem de 3,7, 4 bilhões de reais, 2.700 quilômetros de linha. Por que só isso? Porque é só isso. Realmente, o planejado é esse. O mercado não tem crescido numa proporção que justifique uma expansão dessa forma. E é isso. Então, para deixar claro que, em termos de ambientes de negócio, esses ambientes estão compatíveis. Comprado pouca energia nos leilões de energia, pouco crescimento de mercado, necessariamente isso vai implicar numa expansão da transmissão, nos leilões de curto prazo, com um nível de investimento um pouco mais baixo. Na medida que isso for se revertendo, naturalmente o planejamento vai responder de forma adequada. A gente avançou num item que gerou também uma discussão entre o Ministério ONS e a NEO, a questão do custe. Então, para esse leilão de dezembro, é requisito para a licitação das instalações de fronteira à celebração de custe. E a gente identificou que havia um descasamento, a gente licitava, essas empresas antecipavam, que têm interesse em antecipar os contratos, e o acessante muitas vezes não consegue chegar naquela data ou sinaliza uma data na etapa de leilão e depois sinaliza uma segunda data já numa etapa depois do contrato. Isso tem gerado um desafio na gestão contratual da agência. A gente teve uma profunda discussão com relação ao mérito de pensar nesse assunto, mas buscando um ambiente de negócios saudáveis para o leilão de transmissão, ou seja, sinalizar com um mecanismo de antecipação, que no final os agentes podem entender que não funcionam na prática, e foi um dos elementos que fez diferença na mudança, no cenário que a gente tinha, não muito favorável, os resultados ruins que a gente estava tendo nos leilões alguns anos atrás, que isso foi revertido, esse eu acho que foi um dos itens que também ajudou a fazer diferença. Então, para manter esse ambiente de negócio saudável, a gente está tentando um remédio, e é nesse sentido que a gente tentou trabalhar com o custe, com as distribuidoras. É a primeira experiência, então a gente vai acompanhar para ver a efetividade também desse tipo de ação. Portaria 481, de 18, alteração de características técnicas, o Ministério, ele praticamente saiu desse processo, numa linha de desburocratizar e simplificar, mas a gente queria deixar a reflexão da necessidade desse processo ou uma mudança de abordagem. Quer dizer, será que a gente precisa ficar calculando perdas elétricas em linhas, para comprovar a entrega de um compromisso que um terceiro assinou um contrato dizendo que vai fazer? Será que a gente não podia mobilizar essa força de trabalho que é limitada em quantitativo, tanto no Ministério, na NEO, na EPE, para fazer outras atividades, ao invés de a gente ficar checando o tamanho de aerogerador, com o sombreamento entre unidade e geração? Quer dizer, será que a gente não pode mudar essa abordagem? Está entregando o que foi contratado ou não? Se não, quais são as penalidades que foram aplicadas de forma efetiva? É uma provocação. E é isso. Obrigado. Convidamos, neste momento, então, o senhor Marcos Bressani, que dará continuidade na palestra. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de participar de um evento dentro da agenda regulatória da ANEL. Nesse caso, ou nesse momento, é tratando do acesso e conexão, porém, no âmbito do planejamento da transmissão. Esse é um tema que já foi, de certa forma, discutido aqui na parte da manhã, no que se refere às dificuldades de se planejar a expansão da transmissão. Então, nós vamos retomá-lo aqui para uma... tentando elencar os itens que caracterizam essa dificuldade no planejamento da expansão da transmissão. Eu vou dividir essa nossa apresentação com o Marcos Farinha, que é da nossa superintendência. Ele trabalha tanto nos estudos de planejamento da expansão, como também ele é o coordenador, é o nosso ponto focal nos assuntos que se referem de acesso e conexão internamente no processo de habilitação técnica dos leilões, das usinas, sempre no assunto de conexão, que é a nossa atribuição. Também é o nosso ponto focal nas interações com o operador, com o NS, nos assuntos referentes para o cálculo das margens, que é objeto de uma atividade conjunta EPE-ONS, que subsidia, então, o cálculo das margens que é feito pelo ONS. Nosso roteiro é esse que está aí. Uma breve apresentação no que se refere aos desafios do planejamento e, em seguida, pontos mais específicos referentes aos leilões de energia, aos processos pró-leilão, conexão dos agentes no mercado, no ambiente de comercialização livre e dos próprios consumidores livres e considerações finais. O enunciado geral desse desafio do planejamento, da transmissão, poderia ser o que está aí mostrado. Planejar e implantar uma rede segura, resiliente e adaptável a uma expansão indicativa da geração. Eu friso o indicativo. A também é adaptável a condicionantes socioambientais e ao ritmo incerto de crescimento da demanda. Existe solução para isso? Bom, se fosse só isso, a transmissão, ela é um processo que se desenvolve de forma determinativa. Ou seja, as obras são estudadas, elas são encaminhadas para o Ministério de Minas e Energia, que consolida, juntamente com contribuições do INS, o plano de outorgas. e também nesse ambiente de planejamento temos a questão dos prazos de implantação das obras. No passado recente, tivemos grandes atrasos, tivemos problemas de obras contratadas que não se realizaram, tudo isso entra nesse panorama da dificuldade de planejar. Esse ambiente tem melhorado, de fato, nesse momento, quando parece haver uma reversão. Ao contrário, os agentes de transmissão estão buscando antecipar a implantação dos empreendimentos. Isso daí surgiu também pela forma de contratação, dando exatamente um incentivo econômico-financeiro para os agentes cogitarem da antecipação de obras. Mas, por outro lado, nós temos também a antecipação das obras de geração. Então, a gente volta a ter o problema. Eu antecipo aqui, mas também antecipo a geração e o problema de uso da rede continua ocorrendo. Agora, de forma nenhuma, a gente está sempre buscando atender os critérios de segurança, como está colocado ali. Então, o custo mínimo global está presente sempre na análise e uma avaliação e arrependimento das soluções faz parte do processo. Ociosidade não existe nesse sentido. A rede, ela está planejada de acordo com os critérios de segurança do sistema e procurando, ao máximo, acompanhar a expansão, seja da carga, seja da implantação das fontes, procurando ao máximo. Daí, então, o que a gente trata em seguida é como fazer isso. No que se refere à geração, quer dizer, no mais curto prazo, vamos dizer, o ambiente dos leilões, A-3, A-4, como já foi falado aqui, a consideração do cálculo das margens de escoamento tem sido a forma de se procurar ao máximo adequar a capacidade de escoamento dos potenciais geradores nos pontos em que eles se cadastram para o leilão. Esse tem sido o processo, as premissas desse cálculo têm evoluído, mais recentemente, próximo leilão, por exemplo, há pontos bem claros dessa mudança, flexibilizando, mas, naturalmente, maior flexibilidade significa mais risco, ou seja, se não tivéssemos cálculo de margem, teria o nível máximo de risco para a conexão dos geradores. Colocando margem, a gente limita, e, à medida que vai flexibilizando, novamente, os riscos podem continuar aparecendo. Agora, uma forma é certamente fazer uma antecipação do sistema de transmissão dentro do que a gente coloca de estudos prospectivos para a expansão desse sistema. Essa antecipação, esses estudos são possíveis e tem sido, quer dizer, no passado, 10 anos ou mais anteriormente, a gente não tinha uma base de dados adequada para fazer um dimensionamento adequado dessa rede que vai se expandir. É claro que sempre tivemos os dados potenciais, potencial eólico, potencial solar, etc. Mas, fazer a expansão com base nesses números e nessas projeções, nesses potenciais, não é possível, dado aquela característica que eu mencionei anteriormente. É um planejamento determinativo. Os resultados desses estudos são obras com viabilidade técnica, econômica, socioambiental estudadas e que vão ser implantadas. Então, não teria sentido fazer uma... enfrentar um desafio desse com base em, simplesmente, informações de potencial de geração. mas, hoje, nós temos, reconhecendo esse grande potencial, nós temos um cadastro de geração bastante ampla e consistente, que, aí, através dele, nós temos uma indicação, é sempre uma indicação, das macro-regiões dentro de uma determinada região, onde cujas informações, então, nos orientam nesses estudos de mais longo prazo, no momento de se estabelecer cenários alternativos de expansão da geração. Claro, colocando um porte maior de geração nos pontos em que, de fato, se visualiza a possibilidade de uma efetiva implantação de projetos naquelas áreas. esses estudos prospectivos, naturalmente, é proporcionar uma margem adequada para a expansão da geração diante do potencial de geração identificada. Como estratégia, alguns pontos, sempre identificar o conjunto de reforços, considerando o menor custo, de modo que o sistema possa operar em sintonia e com os critérios de segurança, com os procedimentos de rede, procedimentos de confiabilidade de operação do sistema. O estudo visa também conciliar a expansão da rede, visando a integração do potencial prospectivo com o atendimento do crescimento de mercado das regiões. Estou falando agora da carga. E ele, nas suas recomendações, esses estudos procuram condicionar a recomendação das obras à concretização dos montantes potenciais. Como fazer isso? Na realidade, os estudos são feitos com bastante longo prazo e se procuram ver dentro da evolução das alternativas, da evolução daquela alternativa que é recomendada, qual é a modulação razoável do conjunto de obras de transmissão que vão dar margem de escoamento para um determinado período futuro. Então, por exemplo, fizemos estudos prospectivos desse tipo para escoamento da geração eólica da região nordeste que, uma vez implantado e está no processo de implantação hoje, ele vai propiciar margens para um horizonte, digamos, 2023, 2024, 2025, vai depender do ritmo de instalação das fontes. Mas, além desse horizonte, e considerando a expansão indicativa de geração que está prevista no recente ou mais recente plano decenal, nós já sabemos que esse sistema não é suficiente para escoar todo o potencial adicional. Então, já está sendo iniciado um estudo nesse sentido, cujo resultado será a recomendação de um maior volume de obras. Então, novamente, como nós estamos vendo no processo dos leilões, tivemos um grande número de leilões com um grande número de empreendimentos que foram contratados, que podem gerar sensação de ociosidade ou de demasia de linhas de transmissão, mas, na realidade, eles são calcados em estudos que foram efetuados. Agora, nos próximos leilões, como falou o Tiago, já não vai se ver um volume tão grande de contratação, mas, em seguida, fruto desses novos estudos, é possível que tenhamos novamente um volume grande de obras, de obras de grande porte, de grandes investimentos, que vão voltar à tona no processo de contratação. Finalizando essa primeira parte, esse slide simplesmente ilustra todos esses aspectos que eu mencionei, passando aqui pelos vários aspectos, seja do lado dos consumidores, seja do lado dos empreendedores, também citando o plano decenal, que dá uma indicação das obras, e também colocando ali a questão dos planos de governos estaduais. Nesses estudos de planejamento, a gente tem contato com os órgãos de infraestrutura, secretarias de energia e os outros órgãos estaduais, no sentido de mostrar os estudos que nós estamos fazendo, sensibilizá-los para as alternativas e para a importância da expansão da rede de transmissão em cada estado, entre outras obras de infraestrutura. E, completando esse slide, colocamos aqui os aspectos referentes aos leilões, os aspectos referentes ao pós-leilão e à contratação das empreendedoras do mercado livre. Esse ponto, então, eu passo para o Marcos Farinha, que ele certamente pode compartilhar com maior detalhe toda a experiência que ele tem tido nesses últimos anos, nessa questão dos leilões. Boa tarde a todos. Então, vou dar continuidade aqui à apresentação, focando um pouco mais nesses processos de leilão, alteração de características técnicas, que a gente vai estar chamando de pós-leilão, e algo sobre conexão do mercado livre, dos empreendimentos de mercado livre. Então, primeiro, no acesso e conexão no âmbito dos leilões de energia. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre os leilões sem cálculo de margem de curto prazo. Apesar de a gente não estar seguindo muito por essa linha, atualmente, a gente tem sempre feito leilões de mais curto prazo com cálculo de margem, entras, a gente dá um passo atrás e vê, de fato, por que a gente migrou para essa nova forma de você contratar energia, dando um peso ou um olhar mais forte na transmissão. Então, para falar da questão do acesso no âmbito desses leilões, a menos 3 ou a menos 4, sem cálculo de margem, como é que funciona basicamente o processo? Os empreendimentos, eles vão se cadastrar na EPE e eles vão ter que, em paralelo, solicitar, fazer um pedido de, na verdade, uma informação de acesso, uma consulta de acesso à ONS, e solicitar o DAO às distribuidores, o DAO documento de acesso para leilão, que foi uma figura criada justamente para desvincular informações de acesso de mercado livre, de informações de acesso que estão visando participar de um certame. E, emitidas essas documentações, os empreendedores, eles encaminham isso para a EPE, que vai proceder com a questão da habilitação técnica. Se a gente receber uma informação favorável, então, a gente pode habilitar, porque, naquele momento, foi visto que a conexão era viável. E, ali está frisado que o leilão é sem cálculo de margem, então, eu não tenho uma espécie de filtro para a conexão daqueles empreendimentos após eu conhecer os vencedores. Então, o que pode acabar acontecendo é que o conjunto de empreendimentos que se sagrar vencedor em um determinado ponto, ele pode esgotar aquela capacidade, já que ela não foi vista de uma forma conjunta, ela, na verdade, é vista de forma individual. Então, provavelmente, individualmente, aquele empreendimento tem capacidade, mas, quando você observa o resultado, você acaba vendo que não tem capacidade de escoamento. E, paralelo a isso, você tem os empreendimentos do ACL que estão alheios a esse processo e podem estar querendo disputar essa capacidade de transmissão ou esse acesso no mesmo ponto daqueles vencedores. E isso chama um sinal de alerta e traz uma série de questionamentos que a gente vai colocar um pouco mais à frente. E é justamente por conta dessa possibilidade de congestionamento na rede e de você não ter um filtro no leilão é que a gente passa, então, a tratar leilões com cálculo de margem. Então, de uma certa forma, eu pré-calculo a capacidade do sistema e não deixo contratar mais do que efetivamente cabe. Então, da mesma forma, seguindo o processo, os empreendedores, quando eles vêm cadastrar na EPE, o processo na distribuidora é o mesmo, então, ele vai ter que pedir uma informação de acesso, nesse caso específico, é o DAO, não é a mesma informação que a distribuidora emite no processo de conexão para o mercado livre, por exemplo, e a EPE faz, então, uma série de interações e consultas com o INS, subsidiando ele com as informações que ele precisa para poder fazer esse cálculo da margem, com as distribuidoras, fazendo consultas sobre aquelas conexões que foram cadastradas no nosso sistema de AEGE e coletando quais são as fronteiras que são afetadas por aquela injeção de potência para que o INS faça análise disso para a rede básica e a fronteira, com as transmissoras para poder verificar a questão do acesso físico em cada uma das instalações e, nesse processo, assim que o INS termina toda essa avaliação, ele emite uma nota técnica que tem os valores das margens, que são essas capacidades que vão ser disputadas pelos empreendedores e a gente procede com a habilitação técnica para que eles possam participar do leilão. Então, esse cálculo de margem já atua com um certo filtro. Então, eu estou tentando, na verdade, me antever para não contratar mais do que cabe em um determinado ponto. Mas, ele é um filtro que ele não, digamos assim, resolve todos os problemas, mas ele é um grande mitigador de risco. E, o que se quer, na verdade, com esse processo? É que, lá na frente, essa conexão não seja inviável para que o empreendimento de geração esteja pronto e não consiga escoar a sua energia. Mas, da mesma forma que ocorre com o leilão sem cálculo de margem, eu tenho empreendimentos da CL, que estão com um processo paralelo também. E aí, pode acontecer uma restrição similar. é óbvio que a gente está mitigando um pouco toda aquela confusão que existia quando eu não calculo a margem. Mas, eu estou resolvendo todos os problemas e ainda não. Então, é algo que carece de discussão e de aprimoramento. E aí, foi até bem citado pelo Tiago Prado na apresentação anterior, a gente precisa, de fato, discutir aprimoramentos na portaria 444 e esse acesso do mercado livre, a forma como se calcula a margem, uma coisa está muito ligada com a outra. então, isso traz à tona também alguns questionamentos. E quais os pontos que a gente coloca aqui? É que essa avaliação do acesso para fins de habilitação técnica na rede de distribuição, ela continua sendo individual, de qualquer forma, tanto no leilão com o cálculo de margem ou sem cálculo de margem. Uma diferença é que quando você tem o cálculo de margem, esse rabatimento na fronteira, ele vai, pode travar um conjunto de empreendimentos, mas ele ainda não resolve a questão na rede de distribuição. sem cálculo de margem o problema é muito maior. Então, a tendência de fato é que a gente vá investindo em leilões e que eu faça esse cálculo anterior. Para instalações de rede básica de TI ou ICG, essa avaliação é feita pelo INS e publicado os valores quantitativos dessas margens. Na rede de distribuição, a gente requer esse documento de acesso do leilão, mas a análise é individual e o objetivo, na verdade, é que a distribuidora aponte algum tipo de restrição na própria rede, porque não é prerrogativa do INS, fazer a avaliação da rede de distribuição, apenas da fronteira rede básica de TI e ICG. E, no caso dos leilões sem cálculo de margem, ou mesmo no cálculo de margem, como essa análise do acesso na rede de distribuição não é conjunta, ela continua sendo individual, então, ainda pode ter um resquício de congestionamento na rede, especialmente na distribuição. porém, a maior quantidade de cadastramento, cerca de mais de 90%, é, de fato, na rede básica de TI ou ICG. Então, é um problema que é específico da rede de distribuição, mas ele é de menor impacto no âmbito geral do leilão. E essa questão da disputa da margem, ela é um mitigador de risco, ela não é eliminação de risco. Lembrando que, quando se calcula a margem, são adotadas premissas e critérios. se, por acaso, a transmissão que foi considerada na topologia de referência ela atrasar, então, aquele cálculo de margem, ele pode ter alguma alteração no valor que, de fato, vai ser avaliado durante o processo de acesso convencional com o INS. E quais são os pontos que são ou desafios ou questionamentos disso tudo? Como colocou o Bressan, a gente tem que ficar constantemente acompanhando esses resultados dos leilões, porque a gente vai fazendo a prospecção da evolução da rede ou fazendo a antecipação de obras recomendadas ou verificando a necessidade de novos estudos com base nesses resultados do leilão. Esses prazos da transmissão, como já foi colocado, eles estão diminuindo um pouco, mas você também tem a questão da antecipação dos empreendimentos de geração. Então, a gente acaba que, mesmo que consiga antecipar a transmissão, a geração é muito mais rápida. Então, a gente tem que estar sempre olhando à frente. A alteração do ponto de conexão é um... Tanto durante o leilão, quando é permitido, quando após a realização do leilão, é um ponto também que é muito importante para o planejamento. E eu vou mostrar a seguir, quando eu comentar sobre o pós-leilão, qual é o quantitativo de alterações de pontos de conexão que a gente tem percebido. No caso também do cálculo das margens, foi até comentado aqui sobre uma mudança de premissas ou critérios, critérios não, mas mais premissas nesse cálculo de margem, adotando cenários que são, de fato, menos restritivos, mas mais factíveis, que você tem uma probabilidade de ocorrência muito maior. Mas isso passa também à seguinte questão. É, de certa forma, um aumento de risco, porque, apesar de ser muito pequena a probabilidade de ocorrência, se ocorrer, então tem um risco. Relaxar critério, relaxar alguma premissa, tem que sopesar os dois lados dessa balança. Mas, especificamente para esse leilão, os critérios acho que estão mais aderentes ao que a gente espera, de fato, a realidade. E, durante os questionamentos que a gente teve, com as várias interações com o INS, acho que a gente está indo por um caminho que é mais lógico. A gente entende também que a gente precisa fazer um aprimoramento nessas consultas das distribuidoras, para que elas participem mais desse cálculo de margem, para a gente tirar um pouco daquele risco que acaba ocorrendo na rede de distribuição. E, novamente, a questão de como considerar esses empreendimentos da SEL no cálculo da margem, de forma que eu tente compatibilizar esses dois acessos. No leilão a menos 5, que atualmente é um leilão sem cálculo de margem, só para ter uma ideia do processo, como é que funciona. O cadastramento e solicitação de acesso, ou, na verdade, uma consulta para essa informação, quando a rede básica de TCG, ele é feito a EPE, que tem a prerrogativa de emitir uma informação de acesso ao final. E, nas distribuidoras, continua permanecendo o mesmo processo. A gente vai receber essas informações e proceder a uma habilitação. Mas, durante esse processo de habilitação, a gente já tem um filtro, de certa forma. A EPE, ela aproveita, na verdade, os estudos prospectivos que ela fez e os demais estudos de planejamento para direcionar alguns empreendimentos de geração para determinados pontos, de forma a evitar que você ou tenha um congestionamento, apesar de ser uma análise individual, a gente tem, pelo cadastramento, a noção do todo, e onde, de fato, a conexão desses empreendimentos pode ou não afetar positivamente ou negativamente o desempenho do sistema. E, como eu não tenho o cálculo de margem, aquele filtro mais apertado, ele não existe. E aí, a gente está seguindo o mesmo caminho. Tem os projetos da CL por fora e pode ser que tudo congestione lá na frente. Apesar de eu ter um prazo um pouco maior, e aí a gente remete à questão da elaboração de estudos, essa informação de acesso da EPE, ela ainda segue a lógica similar à do leilão sem margem. É um documento individual, apesar de a gente observar o todo. E, em alguns casos, a gente solicita, já durante a habilitação técnica, essa alteração de ponto, porque a gente identifica ou uma restrição ou uma possibilidade de conexão em um ponto mais favorável, que vai levar a menos investimentos de uma forma global. E essas alterações, elas são sempre baseadas nos estudos de planejamento da EPE. Sintetizando, então, essa questão dos leilões a menos 5 e a menos 6, a questão da redistribuição, ela permanece da mesma forma, como está. A gente, na verdade, não tem muita gerência também sobre essa questão, mas a participação das distribuidoras seria muito interessante, se alterar a forma como elas participam desse processo. E não há uma análise conjunta, então, pode levar a um esgotamento da rede, até porque não tem aquele filtro mais forte, que é o filtro da margem. E, novamente, o resultado desses leilões pode levar a gente a ter que fazer novos estudos de planejamento, antecipar obras recomendadas. Eu continuo com a mesma questão do início de suprimento do gerador querer antecipar, mas determinada obra de transmissão não ser compatível com isso. A alteração do ponto de conexão é algo que, nesse tipo de leilão, ele é muito mais forte, especialmente por conta dessa antecipação, que, às vezes, o ponto que o empreendedor cadastrou e participa, ele não está disponível num horizonte mais curto, então, ele necessariamente vai trocar. E, volta ao questionamento que foi até o Tiago Prado colocou, se a gente não tem que, de fato, passar para o cálculo de margem do leilão a menos seis e a menos cinco, naturalmente, com uma adequação dos critérios e das premissas que não necessariamente precisam ser as mesmas, até que a gente tem que, de fato, pensar sobre isso. No caso do pós-leilão, essa parte agora da apresentação é um pouquinho mais rápida, sobre o processo de alteração de características técnicas, o que nos chama, na verdade, mais atenção? Ocorre o leilão, então, o empreendedor vai receber essa primeira ou outorga e, com base na regulamentação vigente, aí, coloca a questão da portaria 481, eles iniciam o processo fazendo a solicitação à ANEL. E, atualmente, essa solicitação, ela está dentro, todas as informações são cadastradas dentro do nosso sistema EGE, que é o mesmo leilão, e há uma troca de informações e análises entre PE e ANEL quando aprovado essa outorga e revisada. E, para trazer para vocês umas características interessantes sobre esse processo, uns dados, também, que eu vou falar um pouco mais à frente, é que, como é que é o acesso nesse processo? A gente precisa da informação de acesso do INS, especialmente quando há alteração de ponto de conexão, potência instalada ou das distribuidoras. No passado, quando o horizonte do INS ainda era de três anos, quando essa solicitação era muito cedo, acabava que, no quarto ou quinto ano, a gente precisava emitir uma informação de acesso pela EPE. Mas a tendência é que, de fato, isso não ocorra mais, porque o horizonte do INS já se aproximou até dos leilões mais ou menos seis. E, quando não há alteração de ponto, a gente, basicamente, já fez a análise do leilão, então, não tem muita diferença do que a gente já tinha feito no leilão anterior. Na questão da informação de acesso, quando tem alteração, e é do nosso escopo fazer essa análise, a gente pedia, especificamente, um estudo específico, para comprovar que aquela alteração não está onerando o sistema e que o ponto original não era, de fato, uma solução de mínimo custo. Mas é mais para colocar como é que funcionava o processo. Atualmente, a gente, basicamente, recebe as informações de acesso do INS ou de distribuidoras. E dados estatísticos dessas solicitações desde 2012, que são uma coisa interessante. Desde quando a gente começou a participar, efetivamente, a gente já teve 756 processos de alteração de características técnicas avaliados, sendo que a grande maioria disso é de empreendimentos eólicos. Então, em 579. E a gente percebe que 74% desses empreendimentos eólicos participam em leilões e entraram com algum processo de alteração de características técnicas, seja para alterar a potência, para mudar compartilhamento. E o que nos chamou muita atenção é que, mais da metade disso, 55% altera o ponto de conexão. Então, isso aqui é um dado extremamente importante para o planejamento, para toda a cadeia. Mas faz a gente parar para pensar se, de fato, a gente tem que olhar isso tudo, e tudo realmente, de fato, eu tenho que prestar atenção? Será que a gente não está burocratizando muitas coisas? Agora, mudança de ponto de conexão é algo que é muito importante. Então, tem que ser olhado porque afeta o planejamento em si. No caso de empreendimentos termoelétricos, um terço, mais ou menos, solicita alteração, mas também a gente não tem muito processo. Eu não trouxe aqui especificamente fotovoltaica, porque não deu tempo de a gente juntar todas as informações, e os dados são mais novos. Mas a tendência é você ter uma quantidade de troca de ponto similar, e as fontes acabam antecipando e essa troca de ponto acaba sendo preponderante. E o que é essa alteração de ponto? Ela é importante para nós. Um, porque ele afeta o gerente de energia corrente. Se você ainda não tem a outorga revisada, mas o INS está calculando a margem, ele ainda está com aquele empreendimento no ponto de conexão que ele ainda não alterou na outorga em si. Então, isso pode causar algum problema na disponibilização dessa margem do leilão. Ela pode ser benéfica para o sistema em determinados casos? Pode. Se essa alteração não estiver de acordo com os estudos de planejamento, a tendência é que você não vá vulnerar o sistema porque aquela situação já foi avaliada. Mas tem casos que não, em que você pode realmente levar a um conjunto de obras muito maior daquilo que estava sendo planejado. Essa questão de alteração é muito forte nos leilões a menos 5 e a menos 6 pela questão da antecipação, como eu coloquei. E ela afeta fortemente essas recomendações e estudos de planejamento ou cria necessidade de novos estudos. Então, ele é um ponto que é muito sensível, dado que hoje a troca de alteração de ponto de conexão é basicamente livre para o empreendedor fazer. Então, é um ponto de atenção para a gente aqui. Por fim, na questão dos projetos de ACL ou consumidores livres, a EPE basicamente não possui uma participação muito efetiva nesse processo. O potencial do ACL é conhecido nosso muito pelas interações que a gente tem com os empreendedores, o próprio NS, quando emite o parecer de acesso, a gente tem conhecimento da emissão desses documentos, solicitações de estudos por parte das distribuidoras ou os próprios agentes mesmo que entram em contato com a EPE. E consumidores livres, eu não vou meter muito, o Tiago Prado já colocou, mas a nossa participação é basicamente conhecer que houve essa solicitação no Ministério, fornecimento de dados, subsidiar com informações, mas esse dado para nós também é de suma importância para a elaboração de estudos, porque mudança de carga, alocação desses empreendimentos na rede podem afetar os estudos de planejamento. E nas considerações finais, eu volto na questão dos estudos prospectivos da transmissão, que é uma estratégia para a gente poder mitigar esse descompasso entre geração e transmissão, avaliando uma rede prospectiva com base nos dados que a gente tem e nas incertezas todas associadas à expansão da geração. E a gente tem um conjunto de informações muito grandes, que vem dos empreendedores, distribuidoras, transmissoras, agentes do mercado livre, consumidores livres, enfim, é um conjunto de dados que a gente tem que considerar para fazer esse tipo de análise, e as incertezas naturalmente são muito grandes. essa questão da alteração dos pontos de conexão, elas aumentam ainda mais essas incertezas no processo de planejamento, pois a gente tem que ficar, como a gente já participa do processo de pós-leilão, a gente até tem o conhecimento disso, mas essas alterações, elas chegam em momentos que dependem, na verdade, da iniciativa do empreendedor de geração, e afetam tanto os estudos de planejamento quanto os leilões de energia. E é importante a gente discutir, de certa forma, mecanismos ou regras para otimizar esses processos, tanto nos leilões com cálculo de margem, no mercado livre, que foram vários pontos, já foram citados aqui anteriormente, para a gente poder compatibilizar toda essa questão do acesso ao ponto de conexão e o rebatimento disso nos estudos de planejamento, nas contratações de leilões de energia. Era isso. Obrigado. 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 Agradecemos aos senhores Tiago Guilherme, ao senhor Marcos Bressani, ao senhor Marcos Farinha, e convidamos neste momento a senhora Caroline Matar, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para proferir sua palestra Procedimentos de Solicitação e Emissão de Parecer de Acesso. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos pela oportunidade de poder contribuir neste evento tão importante, de poder ouvir as diversas visões e percepções do trabalho que a ONS faz na análise e emissão de Parecer de Acesso, que é um documento tão importante, tão disputado. Parecer de Acesso é necessário para tudo. É necessário na hora da negociação de um empreendimento, na passagem de um empreendedor para outro, na obtenção de financiamento. Então, acaba sendo o principal objeto de desejo de todos os agentes geradores, principalmente. E eu quero abordar aqui, hoje, não só a questão do parecer de acesso em si, mas a relevância de que é o processo de acesso. Qual é o propósito do processo de acesso perante o sistema de transmissão interligado nacional? Então, eu passo pelo processo de acesso, depois eu apresento a evolução da gestão do processo de acesso, em que a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, melhorando aí o prazo para a emissão desses documentos, o atendimento da demanda dos empreendimentos de rápida implantação. E, depois, eu passo pelos desafios e perspectivas futuras, que a maioria deles já foi bastante pontuada aqui, e a gente vai colocar, então, a nossa visão e a experiência do que a gente percebe, o que acontece dentro desses processos de acesso no ONS. Bom, eu começo pelas responsabilidades do ONS, estabelecidas em lei, mais especificamente do processo de acesso estabelecido na famosa Resolução 281 de 1999, que é efetuar as avaliações nos acessos ao sistema de transmissão, as instalações que são de responsabilidade de transmissora, ou seja, a rede básica, demais instalações de transmissão e as ICGs. Às vezes, tem muita confusão com relação ao escopo, à abrangência da responsabilidade do ONS, e vários empreendedores, às vezes, procuram o ONS quando, na verdade, o acesso é na rede de distribuição. Mesmo assim, a gente faz toda a orientação a esse respeito. Além disso, tem esse processo de acesso, ele tem a característica e a função de estabelecer as responsabilidades estabelecidas na regulamentação vigente. Então, a gente também determina quais são as responsabilidades dos atores envolvidos, os empreendedores, os agentes transmissores e até mesmo a distribuidora, detentora da concessão da área em que o acesso está ocorrendo. E, além disso, tem a finalidade de celebrar o contrato de uso do sistema de transmissão e ser interveniente no CCT. A finalidade do processo de acesso é responder as questões de aspectos regulatórios, olhando um processo de acesso individualmente, que tipo de análise que a gente faz? Os aspectos regulatórios, os aspectos técnicos desse processo de acesso, em um determinado ponto de conexão do sistema de transmissão. Uma vez respondidas essas questões, identificadas todas as variáveis, consolidamos, então, no parecer de acesso, que é um documento que tem 90 dias, tem validade de 90 dias, ou seja, dentro desse período, os contratos precisam ser celebrados e ser estabelecidos na regulamentação vigente. e aí, então, a gente sempre questionou muito essa questão do parecer de acesso ser tão disputado quanto, na verdade, se você tem um parecer de acesso, mas não celebra os contratos e ele perde a validade, ele deixa de ser até mesmo uma garantia, digamos assim, para um financiamento. Então, é um esclarecimento que a gente sempre coloca, que o importante é você finalizar todo o processo de acesso. Para o parecer de acesso ser perene, ele precisa ter os contratos celebrados. Então, é uma questão que a gente sempre pontua e é muito importante ter esse tipo de sensibilidade a esse respeito. E aí, que tipo de questões que a gente trabalha quando chega um acesso no ONS? Eu preciso identificar, primeiro, qual é o tipo de acessante, qual é a rede, quem é o proprietário da rede que ele vai estar acessando, e aí, com isso, eu poder aplicar a regulamentação pertinente, se é em um adit, tem uma regulamentação específica, se é na rede básica, se ele é um consumidor livre ou se é um agente gerador eólico, cada agente do setor, cada tipo de acessante, tem uma regulamentação específica para ser seguida e a gente tem que fazer toda a validação de que ele está atendendo a regulamentação aplicável. A situação da outorga dele, se a autorização está refletindo a forma que ele está solicitando o acesso, isso é importantíssimo, relações contratuais e as responsabilidades. Então, todo esse arcabouço regulatório, ele é checado e ele é, tendo alguma pendência, a gente, então, informa, orienta, até que o processo tenha sucesso e o parecer seja emitido. Do lado das questões técnicas, a capacidade disponível do sistema é imprescindível, saber, ter aí um retrato, uma fotografia de como é que vai estar dentro do cronograma dele de implantação do empreendimento e o impacto das instalações desse acessante sobre o sistema de transmissão, que eu acho que é o tipo de visão que muita gente tem pouca percepção a esse respeito. Então, nós damos ao acessante a condição, a margem, a capacidade da rede na época que ele for entrar em operação com o empreendimento dele, por outro lado, a ONS também tem que avaliar o impacto que essa nova instalação vai ocasionar sobre o sistema de transmissão e aí, então, mitigar e anular o máximo possível com a aplicabilidade dos requisitos técnicos mínimos, também estabelecidos em procedimentos de rede. Então, dentro desse processo, cada ator tem a sua responsabilidade. No caso do acessante é obter a autorização dele, solicitar o acesso, realizar os estudos, projetos, toda a parte da parte de contratação, do ponto de conexão, é a responsabilidade do acessante escolher o seu ponto de conexão na rede e fazer, também, a avaliação do sistema elétrico sobre as suas instalações. Qual vai ser o impacto da conexão naquele ponto sobre as instalações do seu empreendimento? Celebrar os contratos, CCT e CUST, e atender aos procedimentos de rede, requisitos técnicos mínimos estabelecidos e os requisitos técnicos, os padrões técnicos da transmissora acessada, isso também é estabelecido na regulamentação vigente. A finalidade desses requisitos técnicos mínimos a serem atendidos é justamente proteger o sistema de transmissão existente e os demais agentes. Então, um novo acesso não pode degradar o sistema existente, tem como premissa preservar a qualidade e o desempenho do sistema elétrico, observados os limites também estabelecidos em procedimentos de rede, são padrões referenciais para o planejamento, porque, a partir do momento em que cada acessante cumpra os requisitos técnicos, fator de potência referido ao ponto de conexão, equipamentos de correção de harmônicos, ele anula os impactos sobre o sistema de transmissão, o que resta, então, serve de referência para o planejamento recomendar algum tipo de correção que seja, então, realmente a ser compartilhado pelo condomínio. E que isso não leve, que um novo acesso não leve, não onere os demais acessantes indevidamente. Estão estabelecidos no submódulo 3.6 e devem ser atendidos pelo acessante para a conexão às instalações sob responsabilidade de transmissora. A transmissora acessada também tem a sua responsabilidade, ela tem que celebrar o CCT, tem que fornecer os padrões técnicos da sua concessão, do seu tipo de instalação, vai verificar a conformidade das especificações e dos projetos e depois participar do comissionamento e tem que avaliar os possíveis impactos sobre as suas instalações, que esse novo acesso venha a ocasionar. A distribuidora da região também, ela pode ser impactada e, por conta disso, a gente também copia na emissão do parecer de acesso a distribuidora e coloca uma recomendação para que ela faça a avaliação desse novo acesso sobre as suas instalações quando couber. Olhando agora o somatório de acessos do sistema de transmissão e aí a gente chega na parte do planejamento, o que a gente pode observar aqui? Além do input, dos planos de carga e geração que são informados nos âmbitos de planejamento, toda a concretização do que foi informado, o must da distribuidora, que vai ser contratado, a injeção de potência informada por cada agente gerador, enfim, tudo isso tem que ser ratificado por meio dos contratos. A partir dessa ratificação por meio dos contratos é que, então, você vai ter a garantia, digamos assim, da remuneração de reforços e ampliações que serão feitas no sistema de transmissão por conta daquela expansão de carga prevista e que gerou também um plano de geração para acompanhar. Então, é tudo interligado e é um processo que é cíclico e contínuo. É óbvio que foi falado aqui que estamos num período em que o crescimento de carga não está muito, devido à situação econômica, está mais, digamos assim, retraído, mas ainda existe uma demanda a ser atendida e o sistema de transmissão tem que atender, tem que estar preparado para atender. E aí, nesses horizontes, então, considerando todo esse crescimento que é aportado, são feitas as avaliações, mas tudo depois se reflete nos processos de acesso ao sistema de transmissão e são ratificados por meio da celebração dos contratos CUSTE e CCT. Falando um pouquinho agora da evolução da gestão do processo de acesso, o que a gente teve de evolução nesse processo nos últimos anos, que agilizou bastante. Tivemos, no âmbito dos agentes geradores, que é a maior força de, além das distribuidoras, do que a gente tem um número maior de pareceres de acesso emitidos, de agentes geradores, principalmente eólicos, lá em 2014, nós tivemos o despacho, a publicação do despacho 4.309, que autorizou, autoriza o INS a emitir o parecer de acesso diferente do que o agente gerador está originalmente autorizado. E por que isso? Até a publicação desse despacho, o INS tinha que aguardar toda a atualização dos atos de outorga, principalmente dos leilões dos empreendimentos de geração provenientes, dos leilões de geração em ambiente regulado, para a atualização das outorgas, porque, após o leilão, são emitidas portarias com autorizações individualizadas por cada empreendimento que vendeu energia. Obrigatoriamente, depois, esse agente gerador, além das características técnicas que foi abordada aqui pela EPE, ele solicita, estando ele conectado no sistema de transmissão e no horizonte do INS, ele vem ao INS solicitar uma informação de acesso para atualizar a sua outorga, as outorgas dos seus empreendimentos, para uma situação em que ele, na verdade, foi autorizado individualmente para o mesmo ponto, mas que, na verdade, ele vai acessar de forma coletiva, numa substação coletora, num único ponto de conexão. Então, tudo isso demanda uma informação, que ele solicite uma informação de acesso no INS, entre com o processo de alteração de outorga na ANEL, e, antes desse despacho 4.309, o INS tinha que aguardar toda a finalização desse processo para poder finalizar o parecer de acesso. Ele só poderia emitir o parecer de acesso da forma como estava sendo solicitado, já na nova configuração, porém, com o ato de outorga autorizado. Então, essa foi a primeira melhoria que veio para agilizar a emissão dos documentos pareceres de acesso. A partir desse despacho, podemos, então, passar a emitir pareceres de acesso, desde que o agente gerador declarasse que estava de acordo com os riscos envolvidos nessa celebração, porque o parecer é emitido e é, então, celebrado um custe, até mesmo num ponto de conexão diferente do que ele está originalmente autorizado. Não tendo a anuência final desse processo de alteração de outorga, fica com ele os riscos da descontratação e retornar para um novo processo. de acesso, isso é custo. Então, ele declara que ele tem, ele assume esses riscos, então, nós emitimos o parecer de acesso. Depois, mas só que isso não foi suficiente, a gente viu que precisava de mais e, então, propomos, isso foi bem aceito, foi um trabalho de equipe, fizemos a apresentação com várias associações, com a ANEL, com o Ministério, com a EPE na época, e aí tivemos o sucesso de ter implantado na dinâmica do leilão de margem, a menos 4, a celebração do CCT e custe antes da emissão do parecer de acesso. Na verdade, corre hoje em paralelo. Quando a gente olha o processo do ambiente regulado, de contratação de energia no ambiente regulado, a gente percebe que, tendo sucesso no leilão de energia, ele vendendo energia no leilão, vai receber uma portaria do Ministério e vai, então, poder estar apto a solicitar o acesso ao ONS. E, simultaneamente, ele vai poder, então, celebrar os contratos CCT e custe. A grande ansiedade, na época, antes da gente ter esse tipo de possibilidade no ambiente regulado, era justamente ter o parecer de acesso para poder celebrar o CCT e poder, então, começar já as tratativas da construção da sua conexão física no barramento da transmissora. E aí, com a demora desse parecer de acesso, às vezes, algumas transmissoras se recusavam até mesmo de receber sem o parecer de acesso e começar a fornecer as informações para o início desses projetos. Então, essa melhoria que a gente colocou é uma melhoria que hoje ainda não está regulada, ela está, ela aparece apenas nos leilões de energia, mas é específico para esse ambiente, ambiente regulado. Outro ponto que eu queria abordar também, que facilitou bastante a gente melhorar e atender os prazos regulados para a emissão de parecer de acesso, foi a centralização do processo de acesso na diretoria de TI, agentes e assuntos regulatórios, desde novembro de 2017, facilitando, então, a gestão desses prazos, uniformidade da interpretação e aplicação da regulamentação pertinente e a padronização dos documentos emitidos. serviços. Então, hoje, toda a parte do processo de acesso fica centralizado na DTA, que é composta por quatro gerências executivas, a SAA e a gerência executiva de serviços aos agentes, onde fica a SAA, gerência de integração e acesso, que eu sou responsável, e do lado vem a gerência de contratos e contabilização do processo da transmissão. Essa centralização, ela agilizou bastante, porque a gente teve como olhar, fazer a coordenação de todos esses prazos, ter um olhar de todos esses processos do Brasil, ficam centralizados na SAA e o resultado que a gente teve em 2018 foi de uma produtividade bem maior em termos de emissão de pareceres de acesso, melhorando bastante também o prazo de atendimento em relação ao passado e hoje, agora em 2019, nós já estamos com 53, cerca de 53 documentos de pareceres de acesso permanentes emitidos e temos aí o percentual de atendimento de solicitações de acesso dentro do prazo, saímos de 2017 para cerca de 56%, chegamos a 93% de pareceres de acesso emitidos dentro do prazo em 2018 e esse ano pareceres de acesso permanente 100% até o momento dentro do prazo. E um prazo que não é mais o de um ano, esse de um ano a gente não trabalha mais com ele, o que a gente tem trabalhado é o de até 120 dias e, no caso do leilão ACR, até 150 dias. Em média, um parecer de acesso tem levado 100 dias, de 90 a 100 dias para ser emitido. E a parte de desafios e perspectivas para o futuro, teriam vários assuntos a serem abordados, eu escolhi aqui a parte dos geradores que a gente tem percebido, que é os empreendimentos de fontes alternativas de rápida implantação. Já tem ocorrido empreendimentos, principalmente quando eles já têm uma subestação coletora, já existente, já tem a conexão ao sistema de transmissão, o prazo de implantação é de 10 a 12 meses. E ainda tem a questão dos empreendedores que vendem no leilão A-4 e A-6. Eles, apesar de venderem energia nesse horizonte, eles, na solicitação de acesso, eles, além de anteciparem a conexão à rede de transmissão, eles, aumentam a capacidade da parcela do ambiente livre. Então, eles já obtêm no leilão de margem um ponto de conexão, uma margem, e ainda aproveitam e ampliam, às vezes, até dobram a capacidade que foi licitada. E isso tem sido, assim, já a prática. O que, na verdade, a gente queria que fosse mais rápido ainda a emissão do parecer de acesso, principalmente desse de leilão de margem, porque já tem uma nota técnica, você já tem uma margem que já foi leiloada e que já sabe que ela já vai ser existente, porém, com esse acréscimo de injeção de potência nesse mesmo ponto, são necessárias, então, novas avaliações sistêmicas. Então, com isso, mesmo assim, a gente tem conseguido atender os prazos de emissão de parecer de acesso. E aí, o que a gente detecta com isso? Que o processo de acesso deve evoluir para acompanhar essas necessidades do setor. Há uma necessidade de reavaliar a abrangência das análises sistêmicas, o que a gente nota hoje é que tem uma superposição. Dado esse curto prazo e considerando que os estudos pré-operacionais, hoje, o INS tem solicitado que comecem com uma antecedência de oito meses em relação à data de energização da instalação, praticamente, você tem uma superposição. Eu tenho que emitir uma informação de acesso praticamente paralela à análise que eu estou fazendo para o parecer de acesso e, logo, na sequência, eu tenho, então, o início dos estudos pré-operacionais. A gente já tem casos assim em que eu estou ainda emitindo o parecer de acesso, mas a gente já está solicitando o início dos estudos pré-operacionais. Então, com isso, a gente está percebendo uma superposição de análises técnicas e que caberiam, talvez, uma avaliação de ver o que no primeiro momento para o parecer de acesso seria interessante focar e o que a gente poderia, de maior complexidade, deixar para a fase do pré-operacional, uma vez que isso está acontecendo de uma forma quase que de imediato a emissão do parecer de acesso. chamo a atenção aqui para a possibilidade de falta de capacidade de transmissão no curto prazo, porque a gente tem analisado margem no horizonte A-4, quatro anos da data de realização do ano do leilão. E o que a gente percebe é uma antecipação no A-6 e no A-4 e ainda uma ampliação dessa margem que foi vendida, como eu comentei, para o ambiente livre. Então, é um cobertor curto e é uma questão que deve ficar aí de alerta. Qual seria a solução disso no médio e curto prazo? E, com isso, o que a gente tem percebido? O acesso não é negado. Ou a gente chega autorizado, a gente vai fazer a avaliação sistêmica, ou o que pode acontecer é a restrição. Ele vai sofrer restrição em determinadas condições e cenários e aí pode ter a necessidade, então, de instalação de sistema especial de proteção ali na região em que tiver problemas ali para o atendimento. Pendências, outro ponto também que eu queria abordar, pendências quanto ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos por parte dos acessantes. Foi uma questão que o Alessio até comentou, que é uma questão que é tirada na hora de fazer a viabilidade financeira do início dos projetos, mas que depois, na hora da verificação do atendimento aos requisitos técnicos e a neutralização dos impactos sobre o sistema de transmissão, esse equipamento corretivo ou os equipamentos corretivos terão que ser instalados. E a gente percebe uma postergação com relação nesse sentido. Mas chega na hora da DAPR, isso é cobrado e aí não tem como você escapulir do atendimento do requisito técnico mínimo da instalação de equipamentos de correção. Então, perspectivas para o futuro. O que a gente vê aí? O que poderia vir de aprimoração da regulamentação do acesso? Avaliar a simplificação do documento para esse ser de acesso e aí, nesse sentido, muito na questão dessa superposição dos estudos, o que poderia ser focado na etapa do estudo de acesso e o que poderia ser deixado os estudos mais complexos, o que poderia ser deixado mais para a fase do pré-operacional, e isso olhando esses empreendimentos de rápida implantação. Rever os prazos para a emissão do parecer de acesso. Esses prazos, como já foi comentado, existem desde 1999, não foram revistos à nova realidade. Hoje, a gente tem trabalhado com os prazos de 30 e 120 dias. Um ano, não aplicamos mais, não tem sentido, porque eu não vou recomendar nenhuma ampliação num parecer de acesso, isso vai ser visto pelo planejamento da expansão. Então, tendo uma restrição sistêmica, isso vai ser registrado no parecer de acesso e a condição que ele vai poder injetar ou demandar do sistema vai ficar claro ali no parecer e vai ser ratificado ou retificado na época do pré-operacional. E temos o prazo estabelecido no edital do leilão a menos quatro, nos dois últimos, o prazo que ficou estabelecido pela SRT para esse processo de celebração de CCT e CUS antes do parecer de acesso, o prazo que ficou para a emissão do parecer de 150 dias, mas a gente não leva, não tem levado em média todos esses dias. E aí foi muito discutido também a equalizar eu diria que a assimetria que existe entre os agentes geradores do ACR e do ACL em que eu destaco aqui que, na verdade, dentro desse processo todo de acesso, a emissão do parecer de acesso, ser autorizado, depois solicita o acesso, obtém a atualização da outorga, na verdade, você só tem a garantia do ponto de conexão após a celebração dos contratos. Com isso, a gente percebe que no ambiente de contratação regulada, a partir do momento em que o agente gerador recebe a outorga dele, ele já está autorizado, ele pode solicitar à ONS o acesso e, então, ele pode também começar, paralelamente, o processo de celebração de CCT e custe, e aí, com destaque, que, para esse processo do CCT, nós emitimos uma carta minimamente com as condições da margem que foi leiloada para aquele agente, sobre os sistemas de medição de faturamento e as questões das relações contratuais, a gente coloca nessa carta para a transmissora para subsidiar esse CCT. Normalmente, essa carta para a transmissora é uma mera comunicação. Nesse processo, essa é uma carta mais robusta em que a gente dá o respaldo para a transmissora celebrar esse CCT com um agente. E coloca também, declara nessa carta para a transmissora que o acessante optou por esse artifício de celebrar o CCT e custe antes da emissão do parecer de acesso. Isso é opcional. Já estou terminando. E, para finalizar, eu queria mostrar também do ACL, a diferença. Era isso que eu me distraí. Com relação ao ACL, ele tem que passar por toda essa peregrinação, ele tem que ir na ANEL, solicita a obtenção da outorga, e aí a ANEL emite um DRO. De posse desse DRO, ele vai solicitar ao ONS, dentro do horizonte do ONS de cinco anos, a informação de acesso, que vai subsidiar esse processo de obtenção de outorga na ANEL. O ONS emite a informação de acesso em até 30 dias. Ele apresenta. Essa informação de acesso, ele tem que apresentar em até 60 dias. Alguns agentes, eles têm perdido esse prazo, e aí eles vêm e solicitam, têm que solicitar uma nova informação, não existe revalidação nem revisão de informação. A informação de acesso é um retrato que você tem naquele momento do sistema, em função de todas as informações que o ONS tem naquele momento. Então, a gente tem que emitir uma nova informação de acesso. A ANEL emitindo a resolução autorizativa, ele está apto a solicitar o acesso ao ONS, sendo que, diferentemente do ACR, ele tem que aguardar a emissão do parecer de acesso para celebrar os contratos e aí, então, ter a garantia da margem. Então, esse é um processo que, realmente, a gente precisa discutir mais, qual seria o mecanismo para poder eliminar ou mitigar essa assimetria que existe entre esses dois ambientes, regulado e livre. Desculpa. E, por fim, eu trouxe aqui o tema também das centrais geradoras híbridas, que tem sido muito discutido. Eu sei que esse não é o objeto, mas, na verdade, toda essa discussão gira em torno, hoje, dessa premissa regulatória, que o montante de uso do sistema de transmissão contratado por uma central geradora tem que ser a máxima potência injetável que é calculada com a potência instalada dela subtraída à carga própria mínima, perdas de carga própria que ela tiver, ou seja, uma instalação da rede básica, hoje, de eólicas, de instalação de uso compartilhado, que receba novos acessos, ela não vai, tendo ali uma possibilidade de uma conexão híbrida, de otimizar essa margem que ela já teria contratado ali, máxima de 90 megawatts, ela não consegue hoje, ela teria que contratar, aqui, eu fui, coloquei aqui, sem considerar perdas, coloquei, foi conservativo aqui, ela teria que contratar hoje, 180 megawatts ali, então, já teria 90 de eólica instalada, colocando a fotovoltaica mais três empreendimentos de 30 a cada um, a contratação total ali de montante de uso individual, total naquele ponto, individualizada a 30 megawatts, total de 180 megawatts. Então, com isso, o que a gente percebe? Que existe margem de possibilitar a otimização das capacidades de transmissão, as margens disponíveis hoje, contratadas e futuras, com isso, é uma possibilidade de postergação de investimentos na expansão da rede de transmissão, e teríamos baixo impacto na análise do acesso, uma vez que estaríamos ainda avaliando ali a injeção máxima em cada ponto de conexão. Mas, tem os pontos de atenção aí que precisam ser avaliados na adequação dessa regulamentação vigente. Precisamos avaliar os impactos para os agentes geradores já conectados. De repente, você vai ter agente gerador com margem sobrando, e como é que ficaria essa questão regulatória. Teria também a questão dele já ter essa vantagem mais à frente, porque já teria ali também essa margem que, de repente, antes, pela regulamentação vigente, não era possível, ele passa, então, a ter essa possibilidade de utilizar de uma outra forma. avaliar os impactos na operação do SIM. Estaríamos colocando mais centrais geradoras de diversas fontes, de diversos tipos, no mesmo ponto de conexão. Exigiria uma controlabilidade maior, um nível maior de supervisão e controle desses pactos geradores. E, com isso, exigiria um maior rigor nas informações a serem prestadas pelos acessantes no processo de acesso. Atendimento aos requisitos técnicos mínimos dos procedimentos de rede e uma rigor maior também no processo de integração de centrais geradoras, porque é na hora da integração, na hora da emissão da DAPR, da Declaração de Atendimento dos Procedimentos de Rede, é que nós checamos o atendimento aos requisitos técnicos mínimos dos procedimentos de rede. E é importante manter a premissa máxima, de injeção máxima no ponto de contratação, até mesmo olhando a questão tarifária de rateio da receita anual permitida das transmissoras. E situações que devem ser diferenciadas, a geração eólica e da fotovoltaica no Nordeste tem uma particularidade, principalmente na Bahia, nós olhamos por esse gráfico aqui, a geração fotovoltaica no subsistema Nordeste da Bahia entre sete, principalmente entre sete e dezesseis horas aqui, na sua máxima, com um fator de capacidade de 80%, enquanto que na Bahia tem, nesse mesmo período, um fator de capacidade nesse mesmo horário baixo nas gerações eólicas. Então, são características específicas de regiões e de tipos de centrais geradoras e que precisariam ser avaliadas e que nos instiga a buscar essa contratação de geração híbrida. Então, observamos aqui uma não coincidência de injeção máxima de potência elétrica entre os dois tipos de fonte eólica e fotovoltaica, uma característica ali na Bahia. E, para finalizar, voltando aqui, o que eu queria chamar a atenção da questão da diferenciação. Ali, a gente tem duas gerações em que operam com diferentes horários ao longo do dia. Quando a gente faz uma proteção, isso para geração hidráulica, período seco e geração fotovoltaica, olhando o período úmido, a gente teria o somatório das duas em determinado momento. Então, é só ter esse tipo de ressalva. Da mesma forma, a biomassa, no período da entre safra, em que você teria zero ali de geração térmica e poderia colocar, por exemplo, uma fotovoltaica compartilhando esse ponto de contratação, na época da safra, teríamos ali a máxima de potência instalada dos dois parques, tipos de geração. e outras possibilidades que devem ser avaliadas e diferenciadas nessa análise. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora da senhora Carolina Matar. E abriremos agora um espaço para perguntas, interação da plateia e, por gentileza, pedimos que os senhores Leonardo Queiroz, o senhor Tiago Guilherme, Marcos Bressani, Marcos Farinha e a senhora Carolina Matar que tomem assento à mesa diretora, por gentileza. Os participantes que quiser perguntar, levante a mão da nossa equipe cerimonial e levará o microfone até você. a senhora Boa tarde. Parabéns. Ótimas apresentações. Meu nome é Vitor, trabalho na Brookfield. E eu vou pensar uma apresentação da EPE, que foi feita à tarde, com uma apresentação que foi feita na parte da manhã. Na parte da manhã, foi comentado que o volume dos empreendimentos do ACR tem crescido bastante a ponto de ultrapassar o volume de acesso do ACR. E, na apresentação à tarde, foi comentado que vai se buscar uma antecipação na expansão do sistema de transmissão, vai se buscar um sincronismo entre geração e transmissão. E aí, eu queria aproveitar para perguntar, sinto sua vontade quem desejar perguntar. qual é o critério utilizado no plano de ampliação e reforços para prever quais empreendimentos do ACL vão entrar? E, tendo em vista esse crescimento, esse movimento de crescimento do ACL, e esse movimento de antecipação da expansão, esse sincronismo de geração tranquila, como é que, se esse critério vai mudar, até na questão da transparência, que muito foi falado de manhã, se esses critérios vão passar a ser divulgados, ser mais detalhados. Com relação ao ACL, não existe uma previsão, é por demanda. À medida em que eles vão obtendo autorização, solicitando acesso e celebrando o contrato, eles passam a ser contemplados, então, no sistema de transmissão, tanto no horizonte do par, quanto na expansão. Não existe. Na verdade, a gente só tem essa sinalização quando ele chega com a autorização e solicita o acesso, porque, na informação de acesso, é uma possibilidade, ele não é uma certeza ainda. Mesmo quando ele recebe a autorização, ele pode obter a autorização e guardá-la e ficar um tempo com ela e pode nunca chegar. Vai depender muito da questão do mercado, no momento. Ele pode esperar e aguardar para solicitar o acesso dele, porque ele sabe que, se ele solicitar o acesso, ele vai ter que celebrar um contrato. Boa tarde a todos. Meu nome é Sumara, sou gerente da área do Plano de Ampliações e Reforços. Então, só para complementar a colocação da Caroline, aqui em nome do INS, o Plano de Ampliações e Reforços, ele trabalha também com todos os contratos, com o que está efetivamente contratado. Mas é claro que existe uma parceria junto com a EPE, que, quando a gente analisa todos os empreendimentos que a EPE está vislumbrando, quando é feita essa análise, a gente sabe o que está no ambiente de parecer de acesso, porque a gente faz essa análise. A área da Caroline encaminha para a gente e a gente faz análise técnica de todos esses empreendimentos. Então, assim, a gente tem esse conhecimento e, hoje, existe aqui uma mobilidade no ambiente, junto com o Ministério de Minas e Energia, para as obras que são recomendadas no POTE, elas agora têm um dinamismo maior. Então, assim, a gente, a qualquer momento, uma obra que, dentro do ambiente do Plano de Ampliações e Reforços, não foi necessária ainda, não está sendo, apesar de vislumbrada pela EPE, não foi necessária, se esses empreendimentos do ACR, a gente vai incluir isso no Plano de Ampliações e Reforços e isso imediatamente vai para o... Assim que esse contrato for assinado, temos essa garantia e, se aquela obra, naquele primeiro momento, não foi necessária, eu não vou esperar um ano para o próximo Plano de Ampliações e Reforços ser emitido incluir essa obra. Essa obra vai ser imediatamente comunicada ao Ministério de Minas e Energia e ela vai ser incluída no pote. Então, esse dinamismo está acontecendo aqui, essa integração entre as três instituições para permitir que a gente consiga contemplar esses ambientes sem passar por um período de um ano, esperar uma documentação, ter um processo moroso dado a celeridade que está se vislumbrando aí dentro desses empreendimentos. Boa tarde. Rômulo, colega do Vitor da Brux, de Energia Renovável. A discussão está muito boa, está sendo muito elucidativa. Eu tenho uma dúvida com relação ao leilão A-6, seria uma sugestão. Não daria tempo de gerar um plano de expansão de transmissão para atender o resultado do leilão? Eu digo assim, no A-4, não tem esse tempo. Eu tenho a rede existente, uma, eu estou no horizonte do par, eu estou em um curto prazo. Agora, no A-6, não dá para pensar em uma dinâmica um pouco mais agressiva nesse sentido? O pessoal está criticando a transmissão, mas é um comentário. Outra colocação seria com relação ao empreendedor que antecipa a entrega de energia em um ambiente ACR, ou aquele que coloca mais energia, modifica a característica e quer botar mais potência. E como ele é tratado? É curtailment? Como que acontece isso na prática, na operação? Porque, assim, se deixar aberto para qualquer um, fica desequilibrada a concorrência entre os geradores. E, por fim, se o empreendedor solicitar um acesso para daqui a 3 ou 4 anos no ACL, um empreendimento eólico, se ele chegar para o INS e solicitar com antecedência, ele vai gerar um plano de expansão para atender esse empreendimento. isso é claro. E, por fim, agradecer a oportunidade e também voltar àquela minha sugestão que eu dei de manhã de mais transparência e visibilidade da fila de processo ali na solicitação de acesso. Isso eu acho que tinha que ficar mais transparente para todos os envolvidos. Porque, como o Alessio falou, a gente vai fazer um estudo, não se sabe, geral, exatamente qual que é a condição do momento. Tem um caso de referência, que é público, mas depende muito de interação entre pessoas e não de processos, para ter a foto do momento, do horizonte de tempo do estudo. Para se ter uma noção maior dos riscos. Muito obrigado. Uma das questões que aborda a possibilidade de fazer os estudos para o caso do leilão A-6. É um desafio enorme. Na realidade, o A-6 é um A-5 na prática. Ou seja, já começamos daí. O leilão é realizado ao longo do ano, segundo semestre, etc., etc. Fisicamente, cinco anos. Se você considerar, aí depende naturalmente do estudo de maior porte, que vá para leilão, a implantação de obras desse tipo. A NEL coloca como referência cinco anos, mas, claro, dá um incentivo e, em muitos casos, os empreendedores conseguem antecipar. Suponha que ele antecipe, que faça em quatro anos. O custo restou um ano aí para todo o processo. É praticamente o processo de instruir um leilão. E, para instruir um processo do leilão, a NEL tem que ter em mãos um conjunto de relatórios que caracterizam a viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos. Relatórios que são o estudo de planejamento da concepção, análise, definição da alternativa, aquilo que eu tratei, dependendo do porte do estudo, pode ser mais rápido ou menos rápido, colocar três meses, seis meses, dependendo de um estudo de maior porte, pode ser até mais, porque não é apenas o estudo técnico, o estudo da dimensionamento da rede, etc. Tem toda uma interação com os agentes, com as transmissoras, tem análise socioambiental, tem todo o trabalho do traçado do corredor preliminar, do traçado preliminar das rotas, e hoje em dia também análise fundiária previamente ao leilão, ou seja, é extremamente difícil. Bom, acho que só complementando um pouco o que o Braceni colocou, esse é um processo que praticamente, para colocar de pé uma expansão da transmissão associada com essa geração, vai levar uns 12 meses. Então, assim, se a gente pensar de forma macro, o 6, que é um 5, menos 12, depois de tudo que a gente já passou no setor, a gente está buscando, na verdade, contratos concatenados, e não colocar a discussão de concatenação de contratos na pauta da diretoria da ANEL, que acaba que, na prática, é isso que tem acontecido de forma reiterada, e nos causa, acho que, desconforto para todos. Então, eu entendo até a questão de colocar como uma crítica, mas acho que a gente tem uma preocupação um pouco maior de manter, como falei, o ambiente de negócio todo de pé e saudável. Além desses 12 meses, você pode falar, bom, o que está dentro disso? Tem todos os prazos que são nossos, mas também tem o Tribunal de Contas. Então, por equipe que pareça, o Tribunal de Contas gasta, para ser auditado, a gente gasta mais tempo sendo auditado do que produzindo. Então, o processo deles, eles levam 90 dias, 150 dias, a gente tem que avisar com antecedência o que vai licitar com extrato, 90 dias, é dentro do tribunal fazendo avaliação. Então, veja, em 90 dias, a gente produziu os relatórios de detalhamento, por exemplo, com dados de campo. Então, é só para, assim, talvez você tenha um pouco dessa visão. E eu queria aproveitar a outra pergunta da ACL e eu queria resgatar a questão que você falou da expansão. não sei se ficou, acho que ficou um pouco na apresentação da EPE, a dificuldade da EPE é enxergar esses empreendimentos do ACL. Porque o uso do ACL, ela tem aprimorado dentro da base de dados da EGE, mas o da ACL, não. Essas informações do ACL estão aqui na agência. quando... Então, assim, acho que vale, acho que talvez uma aproximação nossa do Ministério EPE com a ANEL para ver como é que é essa questão desses dados ou como a própria Elber colocou, pelo menos para o segmento da ideólica hoje de manhã, esse pedido para os agentes irem levar os seus projetos lá para a EPE tomar conhecimento. Porque senão é simetria da informação. Se ela não enxerga, também fica difícil avaliar. Fazendo um comentário, você falou sobre os três anos. Isso está regulado até no procedimento de rede. Quando precisa de ampliações e reforços, seria o ideal que viesse com três anos de antecedência, fazer o processo de acesso, celebrar o contrato, e aí você dá todo o input ali para o planejamento. Mas isso não acontece. O que a gente vê é chegando em um ano e, às vezes, até em um prazo mais curto ainda, querendo parecer de acesso de imediato. e aí eles trabalham com o risco mesmo. Esses empreendedores trabalham com o risco da disponibilidade do sistema ali no momento. Mas seria o ideal. Boa tarde, Hermes. Consultoria, chip consultoria, mas participando de conselhos de administração, em que eu gostaria de colocar alguns pontos que eu tenho sentido dificuldades no diálogo com esses empreendedores, principalmente quando querem investir no mercado livre. E todos os aspectos foram abordados aqui. Parabenizar a Anel por esse workshop, porque livre, aberto, e se propondo uma modernização da gestão num processo participativo. e o primeiro ponto, Caroline, você abordou no final muito bem, todos tocaram e você já não deu a solução, mas disse que é importante se dedicar a esse aspecto. Eu acho que a questão não é a isonomia, talvez não seja essa a palavra mesmo, porque os mercados livres e regulados têm características totalmente diferentes. Agora, a questão, a peregrinação, gostei do termo que você usou, e eu estou nela, vivenciando, e eu acho que poderia se concentrar num primeiro momento as instituições que estão aqui, no sentido de centralizar alguns aspectos, reduzir prazos de outros, como você colocou já, do parecer de acesso, simplificando com as coisas que são fundamentais, porque tem um fato relevante para nós. Qual é? eu só consigo financiamento depois que eu tenho o parecer de acesso no mercado livre ou assinatura do custo, nos exigindo até mais. Então, você colocou muito bem, tem que antecipar ou a assinatura desses contratos de um parecer mais simples e depois detalhar os estudos operacionais, é uma solução, ou seja, a solução, vocês têm como buscar, têm alternativas que eu acho que vocês vão conseguir nesse processo. Eu acho hoje o principal problema a ser atacado, além de alguns aspectos específicos que foram colocados. o segundo, eu também tenho dificuldade de convencer um transmissor eficiente, eu sou do Conselho de Uma Empresa de Transmissão, em que ele consegue antecipar a obra, mas a distribuidora não corresponde. Isso já foi colocado aqui, porque um planejamento é determinativo e o outro não é determinativo. Então, eu acho que é outro aspecto importantíssimo para poder ter a sintonia, porque, se não chega ao consumidor, não tem o benefício, não adianta ele ser eficiente, ter a capacidade de antecipar, porque não tem a remuneração. É um outro ponto importante. E o terceiro surgiu aqui. Eu fiquei preocupado com a margem no leilão a menos seis. Por quê? Voltando a uma outra visão, como o acesso é livre por lei, eu acho que a margem só deveria existir em tese para ter justificativa plausível e compreensiva por todos, quando você não conseguisse, ou num período, como tem aí, os quatro anos, que eu parto da premissa que, às vezes, você não consegue viabilizar a transmissão, tanto que aumentaram o prazo. Agora, o leilão, o margem, os seis anos, é se, por um lado, você dá garantia da conexão, da margem, você vai inibir determinados empreendimentos, porque você tem tempo de fazer a expansão. Eu acho que essa pergunta já foi feita ali, um pouco antes, quer dizer, se há tempo de você concretizar a expansão, você não pode restringir a geração. Esse é um ponto conceitual que deve ser preocupação de vocês para melhorar ou aperfeiçoar esses processos. E a questão da margem não resolve o problema do mercado livre, porque você está muito bem, você faz todos os estudos, contrata consultora, estudos sofisticados e tal, você tem a margem. Se nesse interregno tem o leilão regulado, você perde a margem, se você não tiver assinado o custe antes do leilão. Então, a necessidade de antecipar e agilizar a assinatura do custe, parecer de acesso e custe, é vital para o mercado livre. Eram essas questões, mas para reflexão. vou, pelo menos, entrar na questão que você colocou da menos seis e da margem. O decreto 5.63, ele foi alterado e a gente incluiu a possibilidade dos leilões combinados, combinatórios, vamos dizer assim, um leilão de geração com um leilão de transmissão. Então, a gente ainda não praticou isso e também não tem ainda muito claro. Mas, de novo, é um pouco com o que a gente colocou ali. Bom, você acompanhou também um pouco dessa dinâmica. Com um leilão que não é seis, é um cinco, e doze meses para entregar um contrato com um prazo de 60, em tese, você já sai com um contrato de geração, descasado pelo menos um ano de um contrato de transmissão e você depende, a gente está partindo da premissa de que o transmissor já será eficiente em doze meses. Ou seja, e se fizemos um contrato, então, com 60, sabendo que ele já é eficiente em 48, então, nós também estaríamos entrando, talvez, no erro, porque, ao esticar esse prazo, existe também um impacto na RAP. Então, veja, a margem, a fronteira de eficiência, a gente já estaria partindo do pressuposto que a gente vende algo com uma fronteira de eficiência alterada. E isso já é um descasamento. Então, eu acho que uma saída é justamente trabalhar esses leis combinados. Agora, em que casos? Para não cair nessa situação que você está colocando, talvez de inibir a expansão ou o acesso do gerador. É isso que a gente ainda não tem claro, apesar de a gente já ter a abertura legal para fazer esse trabalho. essa é outra questão. A parte de tudo isso que foi falado tem ainda a efetiva concretização do conjunto de obras que muitas vezes certamente o estudo de uma solução de alternativa de transmissão tem associado a ela um conjunto de obras de distribuição na maioria dos casos. E se ela não se concretiza, a solução não se concretiza. Então, é um aspecto, eu diria, da parte regulatória, mas talvez de implementação de regulamentos que já possivelmente existam para que isso se concretize. Exatamente. Eu queria só fazer uma complementação também no ponto que você colocou da antecipação da assinatura do CUSTE e essa associação com os leilões com margem. Na parte da apresentação, eu tinha colocado justamente aquele processo paralelo que o ACL está seguindo a vida dele, o processo dele normal. E quando você está calculando a margem, você tem uma data de corte e só é considerado de fato quem tem contrato assinado. Se você muda um pouco essa dinâmica, então você consegue fazer essa assinatura dos contratos e você firma de fato aquela que o venudo do ACL tenha que interessar naquele ponto, ele passa a ser considerado na margem e você, de certa forma, mitiga isso. Então, é algo que de fato tem que procurar ser feito. E com relação, ou pelo menos discutido, com relação à expansão do A-6, a gente geralmente foca muito na questão de novas subestações, linhas, e isso realmente é muito difícil de você viabilizar, porque você já nasce descasado. Mas tem alguns pontos específicos, como ampliação de transformação e subestação existente, ampliação de ECG, que talvez no A-6 você conseguisse considerar como viável dentro daquele prazo. Mas, por isso que a gente colocou que tem que ser discutido, não é necessariamente as mesmas premissas que você usa para a 4. Alguma coisa, talvez, de expansão possa ser considerada, mas é algo que tem que, de fato, ser discutido. Fazendo uma complementação com relação às distribuidoras, agora, para o próximo leilão, saiu recente a portaria, 217 o número, acho que é, estabelecendo como premissa para ser considerado, para ser leiloado as novas fronteiras, que seja celebrado o custe. Na verdade, é uma regra, um regulamento que já existe desde 1999, na 281, mas, esse ano, a gente começou a praticar mais ao pé da regulamentação. Já emitimos pareceres de acesso para as distribuidoras que estão comprometidas, que subsidiaram a indicação desses relatórios para esse leilão em dezembro. Então, já temos aí alguns pareceres de acesso emitidos para a celebração de custos, e o CCT, ele vai ter que ser celebrado logo após a celebração do contrato de concessão. Isso também já é regulado hoje na 67. É o prazo de 90 dias da celebração do contrato de concessão que esse CCT seja celebrado. Então, assim, instrumentos regulatórios hoje para fazer, dar certo, a gente já tem. Tem que colocar em prática e a gente está começando agora, esse ano, emitimos um parecer de acesso com um respaldo regulatório bastante forte, com a orientação para essa celebração após a ocorrência do leilão, um respaldo para as transmissoras. E aí, depois, hoje em dia, a gente não sabe quem é que vai ganhar um leilão, então, tem que ter um trabalho depois também de informe para essas transmissoras vencedoras do leilão, que já existe um parecer de acesso celebrado e um custo celebrado para aquela fronteira, para ela poder, então, finalizar esse processo. Pelo menos, a negociação, o que a gente tem percebido, isso tem acontecido muito na hora da integração da transmissão. A transmissora, ela começa, ela se planeja antecipar, quando chega na hora da antecipação, ela não tem o CCT celebrado ainda de comum acordo com a distribuidora para essa antecipação. E aí, entra, então, nesse dilema e ela acaba aceitando celebrar no prazo final do contrato de concessão. Algumas aceitam e outras não, mas é sempre uma questão aí que tem sido bastante emblemática na hora da integração da transmissão. Com isso, o que a gente quer fazer? Quer provocar essa discussão logo no início da concessão, porque se ela não conseguir celebrar para aquela data que está indicada ali como data de necessidade, pelo menos ela já sabe desde o início que o CCT, a distribuidora, não vai conseguir antecipar junto com a data ali que está prevista. Só fazer um complemento e, na verdade, reforçando isso que a Carolina falou. A gente já tratou de alguns casos aqui na ANEL de problemas na hora da transmissora, quando ela está quase pronta, quando ela já vai pedir para entrar em operação e aí a gente vê esse descasamento de obra com distribuição, mas, quando a gente vai analisar o caso, o CCT não foi assinado na data prevista no regulamento. Então, eu queria reforçar isso que a Carolina falou. O CCT é muito importante, o contrato de concessão, a obra que foi licitada para atendimento à distribuidora, fica expresso lá que ela é a pagante pela obra e o contrato é o mecanismo que celebra esse comprometimento. Então, a gente está à disposição para estar mediando e discutindo todos os problemas, mas a gente ressalta a necessidade de celebrar os contratos nas datas adequadas e quanto antes, para evitar problemas futuros. Eu sei que ainda teria muitas contribuições, muitas perguntas, mas nós iremos fazer um pequeno intervalo para o nosso COF. Agradeço já a mesa de debate que esteve aqui presente e informar também a todos os presentes que os links, as apresentações e os links do vídeo que está sendo transmitido pelo YouTube estarão disponíveis no site da ANEL. Então, nós faremos um pequeno intervalo neste momento. As recepcionistas vão guiar vocês até a sala bem-estar, onde vocês terão 25 minutos para poder se alimentarem com esse COF. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde novamente. Antes de começar, gostaria de informar que este evento está sendo transmitido pela internet, na página do Daniel, no YouTube. E disponibilizamos o número 61993326868 para perguntas pelo WhatsApp. Convidamos neste momento, então, o senhor Mário Miranda, da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat, para proferir a palestra Visão e Desafio das Transmissoras na Conexão de Acessantes. Obrigado. Só um piloto. Ah, sim. Tem água mesmo, meu filho? Tem água mesmo? A água mesmo. Não passa. Pra que? Obrigado. Cumprimento, senhores participantes deste evento, muito importante, patrocinado pela ANEEL, a quem nós convidamos na pessoa do seu superintendente, Leonardo, da qual a Abrat é ligada em todos os elementos que procurem o aprimoramento do setor elétrico, em especial do segmento de transmissão. Muitas vezes nós escutamos que o certame de leilão de transmissão está com um montante muito importante, que é uma bela quantidade ofertada de transmissão. Mas, contudo, senhores, prestem atenção de que os inúmeros lotes havidos até o momento são oriundos, muitas vezes, de lotes que foram leiloados até cinco vezes. É o cumprimento do planejamento que é determinativo, conforme já foi dito, que não se realizou no período 2012, 2016, onde nós tivemos um período bastante importante de atender aos acessos e prover as conexões devidas aos agentes. Se nós não relembrarmos, com respeito e com a devida sinalização, o que ocorreu no Brasil num período recente, nós não vamos compreender o futuro. Se o que ocorreu hoje é uma provusão de leilões de transmissão, não é. São lotes que haviam, que estavam estagnados, relicitados, e que, me parece, até agora, me corrijam, somente falta Jundiaí e Atibaia, um trecho de 70 quilômetros com problema fundiário. Mas o restante, todo o planejamento cumpriu, e o cumprimento do planejamento se dá no ato do leilão. E o período 2012, 2016, foi um período muito importante para o setor elétrico brasileiro, de uma experiência que nós passamos, que afetou e muito as concessões de serviço público, e não foi por outra razão que, em 2016, a NEEL, Ministério de Minas e Energia, juntamente com o TCU e com forte apoio da Brat, que contratamos muitos consultores, é que foram feitas todas essas mudanças dos editais de leilão, e que hoje são casos de sucesso, e que não é para ser atacado, é para ser aprimorado. O único elemento que se tem de disrupção que nós aceitamos é nos disjuntores. Ali, sim, eles foram feitos, e ainda assim tem câmara e distinção de árvore. Quem tem concessão tem responsabilidade por 30 anos, e essa concessão se constrói com todos os agentes conectados. Isso é muito importante para nós termos noção em que ambiente que nós estamos, que nós temos que atender a um elemento, um pressuposto trifásico. Primeiro, a garantia do livre acesso a todos os usuários. O tratamento isonômico a todos os acessantes. Não sabemos qual é a fonte de geração, muito embora muitas fontes no desempenho operacional nos afetem, mas nós temos que ser neutro perante isto. E, por fim, a remuneração adequada para isto. Portanto, o serviço de transmissão se traduz em um serviço adequado de disponibilização dos seus ativos, e hoje nós estamos contando com um indicador de 99,71%. Queira Deus, se todo o serviço público, assim, também tivesse essa sinalização em nível de excelência. E, dentro desses grandes elementos que nós temos que cumprir no contrato de concessão, o que eu quero chamar especificamente a atenção dos senhores é que a segurança é primordial para o setor de transmissão, porque ele é o elo integrador de todas as infraestruturas. Liga o gerador com a distribuição e com os consumidores livres. Os níveis de exigência são muito altos, muito embora é o setor que tem a menor remuneração, 4% do total do faturamento da área de energia elétrica. Atualmente está em 6%, porque 2% é o recebimento do pagamento da RBC, aquela lá de 2012, que iniciou o pagamento em 2017, e que se findará em 2023. Quer queira que essa segurança jurídica de pagamento seja perseguida. Todas essas etapas já passaram por aqui, com as explanações, principalmente do ENS, que mostram todos os elementos que nos obrigam aos cumprimentos. Então, a apresentação que eu vou fazer aos senhores é meramente do âmbito operacional. Não vou discutir propostas tão fortes no futuro, que nós certamente teremos um outro ambiente para discutir, porque são elementos que incidem em muita necessidade de detalhamento sobre eles. Porém, de uma visão geral que nós temos, o plano decenal prevê a integração de mais 55 mil quilômetros de linha, onde nós devemos alcançar quase 200 mil, e mais 177 mil MVA de transformação, passando a ter o Brasil inimaginável 525 mil MVA de capacidade instalada, para permitir maior integração energética, confiabilidade e assegurar o suprimento adequado aos consumidores. Há uma profusão de aumento de número de agentes geradores e de consumidores livres. Essa é a nossa realidade que nós estamos trabalhando. Se antes nós tínhamos oito ou sete transmissoras com algumas distribuidoras, hoje nós perdemos totalmente o controle. Eu ainda estava em 260 contratos de transmissoras, já são 340, e se eu pensar e registrar na mente esse número, com certeza ele já haverá um aumento substancial. A cada leilão de transmissão, agrega-se 10, 12 novas SPS. A necessidade de escoamento de energia produzida, às vezes, cada vez mais distante do centro de consumo. Se antes nós levarmos 0,8 quilômetros para transportar um megawatt, agora nós estamos fazendo 1,2 quilômetros. Não sei se isso vai ser a tônica permanente do planejamento, dada a prioridade da exploração ou não da Amazônia de seu potencial hidroelétrico. De uma maneira geral, também, há uma necessidade de modernização da transmissão, assegurar a segurança com a integração de novas tecnologias, protocolos e procedimentos. Metade do sistema instalado encerrará a vida útil regulatória em 2023. São 70 mil quilômetros de linha de transmissão. Aproximadamente 40% hoje do total instalado. Esse é um programa que nós estamos trabalhando diretamente com a INES, para não afetar a confiabilidade sistêmica. E há também, com toda certeza na nossa visão, impõe-se uma revisão dos normativos para uma própria segurança do sistema interligado. Na nossa visão, a qualidade e o desempenho do setor elétrico devem ser preservados, como também todos os agentes assim já o manifestaram, bem como das instalações sob nova responsabilidade. O incremento da gestão dos ativos da transmissora, para monitorar essas conexões e interfaces, tem cada vez sido muito mais substanciais. Os números eu lhes mostrarei depois. Há uma necessidade de aprimoramento dos contratos. As fronteiras de instalações, há necessidade de uma melhoria da identificação dessas propriedades e das suas inter-relações operacionais. Essas responsabilidades operacionais e de manutenção, nós vamos verificar posteriormente, principalmente, compartilhamento de um mesmo barramento, tem criado problemas de ineficiências. E precisamos aprimorar a questão de garantias contratuais para aqueles agentes que buscam, em seguida, desconexão. Isso afeta profundamente o ambiente de comercialização livre, dado que eles são mais suscetíveis ao humor da economia, e neste humor de economia, o industrial pode tomar uma decisão dentro do intervalo dos contratos feitos. Nós estamos em um ambiente de incerteza da economia, de crescimento do mercado de energia elétrica, e, muitas vezes, até de tomada de decisão de retirada ou de desindustrialização. Isso leva, muitas vezes, neste intervalo, à tomada de decisão de desconexão. Qual a garantia que a transmissora, como concessionária, deveria ter? São elementos que nós precisamos debater e aprimorar. E uma busca contínua em mitigar os conflitos, que são normais, controvérsias normais. Mas, judicialização deveria ser evitável. Porque, quando foi feita a segregação das atividades, foi feita em GTD, geração, transmissão, distribuição e comercialização. Mas, quem está ganhando dinheiro é a judicialização. Isso é preocupante. De uma maneira geral, indo bastante para o operacional, existem duas possibilidades bem distintas das conexões. Ou seja, no barramento existente, entrada de linha, isso é normal, não é? Aí se dá, pelo acessante, fazer toda a obra e continuar com ela, responsável pela operação e manutenção, ou ele transfere para o agente transmissor, depois de construídas essas obras, onde o agente transmissor, que somente tem direito, na sua RAP, operação e manutenção, porque recebeu uma instalação já executada por outra, e, então, o consumidor não é afetado por isto, ou, então, nós temos casos de seccionamento de linha. E, no seccionamento de linha, para manter a concessão, evidentemente, as entradas de linha devem necessariamente serem transferidas para o agente transmissor, para assegurar a continuidade da concessão. Nestes casos, preocupa-se as etapas de obra quando se faz esse seccionamento. E, também, há que se definir, discutir um pouco melhor a questão de medição de fronteira, as responsabilidades da distribuidora, que tem muitas opções de discussão. Não esqueçam, senhores, os padrões de projetos solicitados é de 1999 para cá. As subestações existentes guardam arranjos típicos e distintos da concessionária até então, como hoje faz a distribuidora. Não havia um modo único de modelo de arranjos. Cada um tinha o seu. Ainda temos subestações, por exemplo, em 230 KV, operando barra principal e transferência, por exemplo. E isso vai seguir por um bom tempo. Então, nós temos várias possibilidades da distribuidora compartilhar ou não os transformadores de instrumentos, compartilhar os enrolamentos, ou transferir ou não ter. E, também, qual é a responsabilidade destas instalações. E, principalmente, senhores, nós estamos chegando num nível nas transmissões, nas subestações nossas, e que, daqui a pouco, nós vamos ter que fazer uma convenção de condomínio. Olha, este é um exemplo. E, aqui, outro exemplo. E, neste exemplo, olha só o barramento. Disjuntor e meio. Nós temos um, dois, três acessantes, 500 KV, daqui a pouco entrou um gerador, outro transmissor. Como é que se opera um barramento deste? Ele está levando a uma ineficiência operacional e de manutenção, porque o programa de manutenção corretiva, muitas vezes, de tirar um ponto quente de um barramento, não é o programa de uma outra transmissora, e vice-versa. Nós precisamos rediscutir este modelo, até onde ele vai, esta zona do acessante, onde é que está esse limite. Caso contrário, a ineficiência passa a ser um fato que nós estamos convivendo hoje. Esse aí é o exemplo de São João do Piauí, mas tem N exemplos, ali em Colinas também, a coisa é bastante complicada. E, atualmente, nós estamos com 2.790 contratos de acessos estabelecidos, em um processo 289. Depois, eu quero ajustar um pouco mais com a apresentação do INS da Carolina, que diz que agora, atualmente, parece que é a ordem de 70, 60 e pouco que falou, mas esse é um processo que nós estamos ajustando e negociando. De conexões? É porque vocês estão com pareceres de acesso, da ordem de 60, não é? Por ano. É por ano, isso. Por ano, não é? Ok. Nós estamos trabalhando com os acessantes, está na ordem de 289, está certo? O que incide em cima disto, uma vasta equipe de engenharia, para que este acesso assegure que toda nova conexão não traga nenhum efeito de insegurança para a instalação. Diante disso, então, temos que acompanhar o projeto do acessante, participar da recepção, o comissionamento das suas instalações, e se formos sabedores que ele fará a transferência, evidentemente, pode ocorrer também a participação na recepção no fabricante. E assim, senhores, há necessidade de nós evoluirmos, aprimorarmos o tratamento regulatório, na questão, quando houver seccionamento da linha de transmissão, nós damos mais prioridade a questão operacional de retomar logo a linha seccionada em operação, com as suas entradas de linha, e está sendo deixado de lado as questões formais e legais, como as declarações de utilidade pública, as propriedades impactadas, as negociações fundiárias, faixa de servidão, indenização, escrituras, registros ou matrículas, ou seja, o que nós estamos querendo dizer, que quando são estabelecidas essas relações transmissora e acessante, a preocupação tem sido mais de cunho operacional e menos de cunho formal e legal. Nós precisamos trabalhar mais este elemento. Com prazos regulatórios para essa transferência, com o devido incessante de incentivo para o cumprimento desses prazos, e de obrigação do seccionante disponibilizar também ambiente para receber a equipe das transmissoras, porque muitas vezes são atividades que demandam meses de trabalho conjunto. E também regulamentação das transferências, lá da 443, em caso de ampliação de barramento, isso precisa, de novo, ser revisitado para saber que regra que nós vamos trabalhar, se serão vários agentes, donos de vários pedaços de barra principal, barra dupla, ou, no caso, disjuntor e e-mail. Ainda mais, durante a implantação das obras, muitas transmissoras, então, normalmente são chamadas à aprovação desses projetos, como nós dissemos, acompanhar as obras, e que muitos atrasos no cronograma de obras ou interrupção do trabalho têm gerado sobrecustos. E muitas desses sobrecustos não são reconhecidas. E pendências também precisam ser resolvidas no tempo e a hora para que não se conviva com a operação comercial, restando ainda bastante pendências. É algo que a gente precisa trabalhar. Parecem detalhes, mas são detalhes que, depois, a fiscalização da agência reguladora vai e faz o ato e fica uma situação bastante difícil. Os custos de inspeção em fábrica, capacitação, têm que ser previstos também nos atos dos contratos para o acessante, para que se dê e proveja de todo adequado treinamento ao pessoal. Assim, os custos de implantação CCI ou de CCT, o CCI são entre transmissoras, para tanto, a Abrat havia desenvolvido um método, um manual Abrat, de avaliação destes custos entre transmissoras, contratos CCI, por falta de um diploma regulatório, e ele foi, de certa maneira, expandido até para o relacionamento de acessantes de outras fontes, geração ou mesmo de outros agentes, sendo que nós tínhamos feito somente para entre transmissoras, para regular as nossas intenções em contrato de compatibilização. Contudo, a NEL, com o novo ambiente regulatório, reviu esta questão, normatizou, e espero que isso tenha dado a pacificação na questão, onde, basicamente, nós estamos limitados pelo nosso VU, o PU, que é o valor novo de reposição. Então, custo de engenharia, 5%, custo de operação e manutenção, 2%, as questões, espero que estejam já todas pacificadas. Mas, contudo, existe uma necessidade regulatória, se nós contratamos uma empresa de engenharia para fiscalizar esses projetos desacessantes, são reconhecidos nos custos. Contudo, se é a equipe própria, não, nós precisamos dirimir esta questão. Então, isso é capturado pela modicidade tarifária, isso é custo, a gente acha que isso deveria ser revisto, porque isto é julgado dentro dos custos operacionais médicos como ineficiência, de um lado, e se nós trazemos pelo lado da engenharia ou do planejamento, não se consegue o devido reconhecimento destes custos incorridos. E, por fim, senhores, um elemento subjacente aos acessantes vem a ser principalmente com os consumidores livres. As transmissoras são obrigadas a serem fiéis arrecadadoras da conta do CDE junto aos consumidores livres. E, via de regra, esses consumidores questionam os valores que têm sido realmente cada vez mais elevados. Mas as transmissoras não têm nada a ver com isso. E elas são chamadas pela ANEEL a fazer o pagamento de algo que é devido aos consumidores livres. Então, para repetir a palavra livre, livre a gente disso, pelo amor de Deus. Isso não compete a nós. Está certo? Isso traz um risco regulatório muito grande. Por que nós somos fiéis arrecadadores de alguém que nós não temos nenhum contrato de relacionamento? O nosso contrato é com a União, é de disponibilidade de equipamento junto à ANS. O consumidor livre, nós somos neutro perante ele. E, agora que saiu da Eletrobras, os fundos gestores foram para a CCE, proposta nossa, a CCE faça cobrança direta, livre a gente disso. E, diante disso, então, nós esperamos uma simplificação das regras, a aglutinação das várias elementos das resoluções da ANEEL, a própria Alexandra mostrou de manhã, ênfase na redução de divergências entre os agentes, incentivo na reunião de nivelamento prévio com as partes. Houve dúvida, vamos trazer para a ANEEL se nós não conseguimos elementos. A judicialização deveria ser o último elemento. Aprimoramento de regra de desconexão, conforme já dita, aprimorar o mecanismo de receita devido à entrada e operação de estites, compatibilizada com o rito de revisão tarifária, há um descasamento nisto. Entende que essas contribuições propiciarão o aprimoramento da atuação da ANEEL, transmissores, dos agentes, nessa prestação adequada do serviço, cada um na sua responsabilidade, agilizar a formação contratual em qualquer dos ambientes que nós tivermos disponíveis e promover o bom relacionamento. Isso é a coisa mais importante, senhores. Disrupção, sim, mas depende em que ambiente. Os vikings cortavam a cabeça dos inimigos e bebiam da bebida em cima da caveira e gritavam Skol. O samurai matava seu oponente e colocava uma folha de crisântemo em respeito contendor. Nós temos 30 anos de convivência, nós não somos inimigos, nós temos espaço para isso. E, demais, a Abrat convida para o primeiro seminário que nós estamos fazendo, dado que agora nós saímos dos grandes elementos que nós estamos passando, que era a questão da medida provisória 579, tornar um ambiente de leilão de transmissão atraente para os grandes investidores, solução com a NS da questão do encerramento de vida útil dos ativos. Então, agora, nós começamos a trabalhar o que vai ser o segmento de transmissão, começar a debater o qual será o nosso futuro. E, com isso, nós estaremos trazendo especialistas internacionais, nacionais, acreditados, nós vamos discutir a expansão da transmissão, novas tecnologias, critérios de impacto, a operação do sistema elétrico sob nova matriz energética, que ela é bem-vinda, mas está fazendo com que o comutador de TAP no Nordeste esteja trabalhando igual a limpa brisa, de carro, está subindo e descendo, os custos de manutenção estão aumentando violentamente devido a isso. A transmissão da energia não é perene, a Itália já passou por isso, está passando, nós não precisamos esperar mais, vamos debater essa questão. A regulação de transmissão também, a evolução em outros países, o que estão trazendo de novidade, a inovação aplicável a processos, operação e manutenção, a qualidade da prestação do serviço, as melhores práticas com referências internacionais, benchmarking por classe de tensão e final de vida útil, o que se faz no mundo, o que pratica. Venceu vida útil, joga fora? Parece que não. Fica com equipamento operando? Sem seguro, porque não tem seguro após o encerramento da vida útil. O que nós precisamos debater? É esses elementos que nós queremos colocar aos senhores e gostaria de convidá-los a participar do seminário que será aqui em Brasília. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Mário Miranda e convidamos o senhor João Procópio, da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB, para proferir a sua palestra. Boa tarde. Obrigado aí à SRT pelo convite, mais uma vez, segunda vez que eu participo desse workshop, desse tipo de workshop. A ABDIB agradece para poder cumprir dessa forma, ela está cumprindo uma de suas missões. Eu vou passar um pouco do que é a ABDIB, e ali na primeira parte é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, através da expansão dos investimentos em infraestrutura e indústria de base. Os nossos associados são tanto empresas de infraestrutura como aqueles que se relacionam na parte de indústria de base. fortalecer a competitividade e colaborar, aí o Leonardo, colaborar de forma decisiva com os agentes públicos e privados na busca de soluções consistentes para viabilizar investimentos de infraestrutura para levar a competitividade da economia brasileira. Então, nós estamos aqui, quando eu subo aqui, nós estamos cumprindo a nossa missão. E eu agradeço por essa oportunidade que a gente está aqui. A BDIB, ela congrega um número muito grande de associados e uma diversidade muito grande. Nós trabalhamos com vários, todos os segmentos de infraestrutura, para quem não conhece. E a forma de trabalhar, nós montamos comitês, deixa eu ver se eu pego aqui o apontador, nós temos os comitês que a gente... Não está funcionando. Esses, à esquerda, são comitês transversais, e temos os comitês que trabalham, são comitês setoriais. A gente tem ferrovias, rodovias, portos, indústrias, todos esses assuntos de infraestrutura são discutidos nesses comitês. E o setor elétrico, no setor elétrico, a importância do setor elétrico medível é muito grande. Se vocês olharem aqui na coluna da direita, temos um comitê estratégico do setor elétrico, que engloba todos os segmentos do setor, e dividimos depois em comitês de geração, de transmissão, de distribuição e iluminação pública. Bom, então, nós também representamos todos os segmentos do setor. Bem, agora vamos passar aqui para o nosso tema. Aqui fica muito fácil falar depois do Mário, porque o Mário já passou por todos os temas importantes, e a gente está sempre junto, a Brat e o Comitê de Transmissão da BDIB, sempre juntos. Aqui é só um detalhamento do que vocês já sabem de forma. bem, aqui eu tentei resumir de uma forma bem bem simples aonde que nós estamos aqui. E hoje, com aquela reação da reflexão que foi colocada aqui pelo representante da Brat, a gente vê que faz todo sentido a reflexão. A questão da transmissão, como diz o Mário, tem uma história. se você olha hoje com a economia estagnada em uma foto, você acha a transmissão, pode até parecer, que está onerando o mundo do setor, principalmente aqueles setores que estão mais afetados pela economia, que principalmente a indústria. Então, esses últimos leilões, para quem está no setor há muito tempo, como eu, há 30 anos, além de atender aqueles leilões que foram frustrados no passado, boa parte dos leilões que foram para atender as eólicas, a geração eólica, não só. Conectar as eólicas como distribuir essa energia por toda a área de consumo. Quer dizer, sem a transmissão, nem as eólicas eram viáveis. e a gente entende a questão dos consumidores. Uma vez, a economia estagnada, a indústria caindo, é fácil de entender a preocupação quando se vê os custos de transmissão, quando se vê o sucesso dos leilões de transmissão e o volume de investimentos que está sendo feito em transmissão. Mas, se a gente olhar como um todo, a transmissão é que faz toda essa interligação. Nós estamos no meio ali. Então, aí que vem o que eu queria comentar aqui é uma parte da nossa contribuição. O que a gente tem que olhar na hora de mexer na regulação, e nós vamos mexer aqui na parte de acesso e a consolidação toda que a Anel se propõe a fazer, nós temos que olhar para o setor de forma no longo prazo. Porque, daqui a pouco, nós vamos poder estar sentados nessa mesa aqui e os consumidores reclamando que não tem transmissão para atender o crescimento da indústria. Hoje, eles estão reclamando. Se a gente tiver uma virada na economia, nós vamos ouvir o outro lado. Por que vocês não conectam? Por que a app não previu transmissão? Então, a gente precisa, na hora de pensar na regulação, não podemos olhar para esse momento. o Mário comentou aqui a questão do final de vida útil. Bom, as tarifas hoje estão caras. Aí, nós vamos estender o tempo de vida dos equipamentos. Porque, hoje, a gente quer reduzir a tarifa. Bom, lá na frente, nós estamos colocando o sistema todo em risco. E um apagão, gente, um apagão, com certeza, cobriria os custos todos de substituição de todos os equipamentos da transmissão. Se nós desligarmos o Estado por um defeito num transformador estratégico, nós vamos dar um prejuízo enorme para o país. Então, a transmissão está ali naquele meio. Aqui, o que eu queria dizer... Pena que o apontador não está funcionando. Vou tentar aqui de novo. Bem, o que eu quis dizer com esse esquema? A transmissão está no meio. E nós somos responsáveis pelas conexões. E uma conexão aqui mal feita, uma instalação mal gerida ou mal colocada pode comprometer o sistema todo. Nós estamos interligando todos esses agentes, os geradores, aos distribuidores e aos consumidores. O nosso desafio, então, qual que é o nosso desafio? É atender às necessidades de acesso de qualquer usuário da rede de transmissão. Com agilidade, mas também com segurança. Segurança técnica, segurança patrimonial, que o patrimônio das transmissoras é um patrimônio da sociedade brasileira e de pessoas. E, muitas vezes, nós temos dificuldade de mostrar para esses acessantes que os nossos procedimentos, não só os procedimentos de rede, mas os procedimentos de cada transmissor, tanto do ponto de vista de segurança, tanto do ponto de vista técnico, é importante ser seguido. Então, às vezes, nós encontramos muita discussão ao assinar um CCT, porque nós queremos determinados procedimentos que o acessante acha que não são razoáveis, vamos dizer assim. Então, essa, nós ficamos pressionados. Hoje mesmo, eu acho que foi de propósito que o Tito colocou nós por último. Você viu que veio aqui o consumidor, o gerador, veio o consumidor, veio os planejadores, nada contra ninguém. Só que isso, depois, cai no colo nosso. E nós ficamos pressionados no final da linha. Estamos aqui hoje pressionados com o tempo. Então, eu acho muito importante, na hora da gente mexer na regulação, realmente dar condição à transmissora de atender da melhor forma possível esses agentes que estão colocados aqui no quadro. A gente precisa mesmo, e é o que nós queremos. Nós queremos uma conexão rápida, mas segura. Bem, aqui já foi dito, de forma, eu vou fixar mais na mensagem ali em cima, para agilizar o início da implantação do acesso, é necessário ter claras atividades e prazo de execução de responsabilidade de cada agente. A gente precisa, eu já sei que a gente tem isso de forma na regulação, de alguma forma, mas a gente precisa, esses prazos precisam estar bem estabelecidos. E aqui vai uma dificuldade das transmissoras, porque tem conexões e conexões. Algumas são mais complexas do que as outras. Algumas subestações requer mais preocupação com a segurança do que outras. mas sem um prazo estabelecido, inclusive para os agentes, para os outros que não são transgressores, quem está pedindo acesso, o NS, tudo, é muito importante que sejam claros para a gente poder seguir e realmente cobrar essas questões. A outra questão que eu coloco aqui, aí a gente já parte para a implantação, para evitar riscos e aumento de custo, a implantação planejada deve ser executada conforme contratada entre os acessantes e acessados. Aqui eu quero dizer o seguinte, poxa, vamos fazer o possível para que aqueles contratos sejam feitos de forma adequada e que sejam cumpridos conforme foram colocados. Muitas vezes a gente encontra o acessante, ele pede a conexão, você ajusta tudo, contrata alguém para avaliar o contrato, para avaliar o projeto, você contrata alguém para fiscalizar, outro para fazer o condicionamento e os prazos que aqueles que você fez o seu contrato com o terceiro, aqui temos que lembrar que as transmissoras ao fazer acesso é um processo sazonal, não é um processo que justifica ter uma equipe para cuidar dos acessos. Isso não é justificado. Então, todas as vezes que a gente, principalmente as transmissoras mais pequenas, elas vão fazer como um de obra de terceiros e ela precisa fiscalizar, ela precisa ter alguém para fiscalizar o acesso dos construtores, vamos dizer assim, de quem está fazendo o trabalho dentro da sua instalação. então, a gente precisa que esses contratos sejam cumpridos. Esses são os problemas do final da linha, tá, gente? Eu estou falando aqui porque tem um problema do planejamento, tem um problema de assinar custos e tudo, mas aqui tem os nossos problemas lá do dia a dia da transmissora. Bom, o desafio de compatibilizar os prazos de implantação do acessante com os de atendimento pela transmissora, dado que esses eventos são sazonais, foi o que eu acabei de falar, muitas vezes o acessante faz isso e incorremos em custo. A gente faz até uma recomendação aqui, no momento da definição de prazos do acessante, é importante a compatibilização dos prazos desmandados pela viabilização do acesso à transmissora. Quer dizer, a transmissora tem seus prazos e o acessante também. Precisamos compatibilizar isso. E isso se faz melhor se a gente tiver previsibilidade de ambas as partes. A outra questão é o seguinte, a questão do ressarcimento. O Mário citou isso aqui, o desafio do ressarcimento adequado dos custos das transmissoras decorrente de suas atividades e de atraso do colograma do acessante. Muitas vezes, a gente incorre, as transmissoras incorrem em custos que não estão previstos, nem na 815, e a discussão desses custos com o acessante às vezes fica muito difícil, e a transmissora sai com algum prejuízo. Então, a gente tem que comprovar os custos adicionais à quantidade das atividades demandadas pelo acesso e ter o ressarcimento, inclusive custos extras motivados por atraso de cronograma dos acessantes. Esses são alguns problemas que a gente colocou aqui dentro da contribuição que foi nos pedido. Aqui a questão da distribuidora especificamente. O desafio de agilizar o atendimento às distribuidoras de acesso decorrente de leilão. Isso aqui já foi debatido aqui. A questão de a gente estar prevendo, isso aí já foi até colocado, na CUSH, antes do leilão, eu já tenho. Eu acho que isso aqui já está mais ou menos encaminhado. A gente está falando nesta publicação do edital do leilão, seria importante se precisar ter o parecer de acesso emitido de forma a garantir aos proponentes maior comprometimento da data de entrada de operação. Então, é outro ponto que a gente coloca aqui como relevante. Bem, aqui outro tema também, como eu sou o último a falar, todo mundo já falou disso, é a adequação da regulação a esses novos sistemas, tanto a parte de geração distribuída como a de fontes internetes de transmissão, que é o que foi muito debatido aqui, a questão do harmônico, a questão, então, como que isso vai ser tratado dentro da regulação, se é que vai, se precisa também. Eu acho que a gente até tem que ver até que ponto a gente vai na regulação. A regulação não tem que cobrir tudo, ela tem que ser e ir nos pontos essenciais, porque senão a gente fica como está aqui em umaranhado de resoluções, 17, 11, 17 resoluções para tratar de um assunto. A gente até entende as dificuldades acessantes de cumprir todo aquele ritual que tem que ser feito para poder acessar, e cada um vai interpretar de um jeito. Então, eu acho que o objetivo da ANEL de simplificar, de consolidar, vai também de encontro a isso. Bom, aqui é um quadro que eu fiz, um dos principais pontos a serem observados no aprimoramento da regulação referente ao acesso e conexões. Bom, tornar o entendimento e a interpretação da regulação mais clara, reduzindo o conjunto de resoluções que trata de acesso e conexões. É o que eu acabei de falar. Eu acho que a gente precisa, e eu acho que é essa a intenção, estou aqui falando o que todo mundo está falando e qual é a intenção, mas é bom reforçar, é bom a gente entender que isso é importante. Então, estou reforçando aqui. E, isso não vale só para aqui conexões, vale para todos o arcabouço dessa consolidação da transmissão. Além de reduzir o número de resoluções, deve-se buscar simplificação para tornar a regulação mais perene. Isso também, eu acho que a gente, é uma coisa que a ABDIB está disposta e está aqui para participar desse debate com esse objetivo. É o que eu disse inicialmente. não dá para a gente fazer uma resolução toda complicada que a resolução vai ter que ser sempre mexida. Se a gente faz uma resolução simplificada, e nós temos um exemplo, eu acabei de participar de uma reunião sobre a regulação do HVDC, a NEL SRT foi extremamente sucinta, concisa, foi nos objetivos, abriu um debate excelente, se a gente for nesse caminho, a regulação vai ficar redonda. É isso aí, estou aqui de novo reforçando o que eu sei que eles já estão preocupados em fazer. É importante que sejam definidos claramente os prazos máximos para os procedimentos necessários aos procedimentos e à implantação de acesso. Eu estou dizendo aqui o seguinte, a gente precisa definir o prazo de cada um com clareza, que tenha condição de ser atendido e que depois possam ser cobrados por isso. cada um agente pode ser cobrado. Para a gente transmissor não ficar no fim da linha sendo pressionado. Os prazos têm que ser, e o nosso também, e o do acessante, obviamente. Os contratos firmados entre os agentes envolvidos devem ser normatizados para minimizar os conflitos e os atrasos deles decorrentes. Isso aqui, eu participei, uma empresa que eu trabalhava, em algum determinado momento, estava cuidando dessas questões de CCT, e a gente chegou ao impasse, isso já, vocês conhecem muito bem, que nenhum nem outro cedia para assinar o CCT. E aí, isso vai rolando, vai prejudicando o acessante, vai prejudicando o acessado, e principalmente o sistema. Então, a gente tem que tentar normatizar bem para evitar os conflitos, sem exagero, obviamente que não vale a pena você imaginar tudo que pode acontecer, isso não é, não é viável, mas tentar imaginar aqueles eventos principais, para podermos sair logo com o CCT assinado e o processo andar. Deves estabelecer procedimentos de mediação, conciliação, eficientes para dirimir rapidamente os conflitos em agente. Isso aqui é a sequência do item anterior, você chegou no conflito, não tem jeito, um não cede, o outro não cede também, nós precisamos de ajuda de alguém, aqui eu queria que fosse até uma arbitragem, mas eu acho que isso é impossível, eu não posso pedir aqui a ANEL para fazer uma arbitragem, mesmo porque não tem nenhum contrato assinado ainda, você está se colocando para assinar um contrato entre dois agentes, mas a gente teria que ter um mecanismo para que o sistema não seja prejudicado ao você chegar no impasse e poder chegar na ANEL, no INES, a gente tem que pensar nisso, já tenho a mediação aqui, mas chegar para resolver, não pode sair, não pode também um agente não comparecer, tem que fazer uma forma que ele compareça, que ele seja obrigado a comparecer em uma discussão de mediação. então, eu acho que isso é importante, a gente tentar colocar na regulação esse item, alguma coisa aí, aí fica para vocês aí da ANEL pensar e a gente ajuda. Os custos encorridos pelas transmissoras devem ser ressarcidos de forma integral, tem que pensar nisso também, eu acho que um transmissor aqui, quer incorrer em custos devido à necessidade de terceiros e ficar, assumir esses custos, a gente tem que pensar como ver isso, isso ainda é uma ideia genérica, é claro que você tem que aprofundar, ver o que é, o que não é, mas é isso aí. Deve-se considerar a inserção de fontes, entende? Tem a inserção de distribuição na rede, isso também já está consolidado aqui. Uma mensagem que eu dou e que a BDIB se propõe aqui é participar com seus associados efetivamente nas discussões desse tema e de outros que virão ou que já estão andando e ajudar que saia aqui uma proposta de regulação o mais adequada possível para os agentes, para o regulador, para o ANS e para a sociedade. É isso que a gente quer. A gente quer atrair investimentos e a gente sabe que é uma regulação mais fácil de ser entendida para quem está chegando, mais fácil de se aplicar, que não inclui, que incorre em custos excessivos. Hoje as empresas aí têm contingentes enormes só para tratar da questão regulatória. A gente precisa simplificar isso. Mas é isso, é a mensagem. Mais uma vez aqui agradeço a oportunidade e a BDIP se coloca à disposição para colaborar sempre que for necessário com o ANEL, com o INS, com todos os órgãos. Muito obrigado. Agradecemos, então, as palavras proferidas aqui pelo senhor João Procópio. e neste momento eu convido, convidamos, o senhor Leonardo Queiroz, o senhor João Procópio e o senhor Mário Miranda para tomarem assento à mesa. Informamos, mais uma vez, que este evento está sendo transmitido via internet na página do ANEL no YouTube e disponibilizamos o número 61993326868 para perguntas pelo WhatsApp. Fica aberto agora para as perguntas. Leonardo, ficou mais fácil para a gente, tem pouca gente, diminuiu bastante. Só com perguntas, nenhuma pergunta? Meu nome é Silomara, eu trabalho na área de planejamento da ANEL Brasil e eu tenho algumas perguntas aqui que são angústias que nós vivemos no nosso dia a dia de acesso e conexão. A primeira delas que eu vou falar é a questão da mudança da localização do empreendimento de transmissão. certo? Então, o que a gente vê? Alguns leilões de transmissão, eles trazem no contrato de concessão uma cláusula que estabelece que aquela localização da subestação, 23069 pode ser, ela poderá ser alterada num raio de seis quilômetros. O acordo que para um sistema de distribuição em 1969, seis quilômetros é uma linha. Então, você imagina você sair do marco zero e ir para seis quilômetros. Tudo que foi estudado no relatório da EPP, toda aquela configuração que a distribuidora imaginou para aquele novo regional, foi por aí, por baixo. O mínimo custo? não sei te dizer se ele continua sendo o mínimo custo. Então, eu acho que esse raio de seis quilômetros para um sistema de 1969, ele poderia ser revisto para um range menor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das distribuidoras terem que solicitar aparecer de acesso para empreendimentos de transmissão que ainda não foram licitados. Quando você... Eu entendo que quem vai participar de um leilão, um empreendedor, ele precisa ter a segurança de que existe alguém interessado naquele empreendimento. Mas, penso que o parecer de acesso não deveria ser o documento que dê essa segurança. Por quê? Porque o parecer de acesso tem uma série de requisitos. Quando você vai solicitar o parecer de acesso, você tem que informar o MUST contratado, qual é a data de contratação daquele MUST, quem é a transmissora proprietária daquele empreendimento, 90 dias você tem que fazer um CCT e um CURDE, como é que você vai tomar essas providências se a licitação não ocorrer e você sequer sabe quem é o proprietário dessa, quem será o proprietário dessa instalação. Então, é uma coisa que nos deixa perplexos. A outra questão que eu queria colocar, que eu acho que carece de uma melhoria, eu acho que as distribuidoras, elas precisam ser consultadas por ocasião dos relatórios R1, R2, R3 e R4. Nós temos conhecimento desses relatórios após o resultado do leilão de transmissão, mas seria bem mais interessante após confeccionados os relatórios que as distribuidoras pudessem fazer um check-out. Por quê? Porque para saber se atende também às suas normas, ao espaço para colocar o sistema de medição de faturamento, à sua proteção. Então, eu acho que precisaria ter esse envolvimento da distribuidora que vai acessar, e não somente após a emissão dos relatórios. E outra coisa que eu queria colocar é a questão, uma coisa também que angustia, é a questão da falta de transparência dos custos de transmissão. Você recebe uma fatura de custe, aparece lá, parcela de ajuste. O que é essa parcela de ajuste? Vocês, todo mundo aqui sabe quanto é que custa uma mensalidade de encargo de uso, a faixa de 5 milhões. Você fazer com que a tesouraria aprove um pagamento onde consta a parcela de ajuste, o que é isso? Eu não sei dizer. Então, eu acho que tem que dar mais transparência ao custo da transmissora. RBNI, RBC, essa sopa de letrinha, eu não encontro, é uma definição que dá um parágrafo, gente. Então, eu acho que tem que ter mais transparência nesses custos da transmissora. Outra coisa é que, veja só, nós tínhamos um problema no passado, quando nós tínhamos transmissoras estatais, que era o problema do atraso nas obras de transmissão. Aconteceram os novos processos licitatórios e vieram as transmissoras privadas. Agora, as transmissoras privadas, em geral, querem antecipar a data da entrada do empreendimento. compreensível na antecipação de receita. Mas, o que acontece é o seguinte, isso nem sempre é, como é que eu vou dizer, viável para a distribuidora, porque a distribuidora não consegue fazer uma linha em um ano, dois anos, não consegue. Tem os mesmos problemas da transmissão, tem a questão do licenciamento ambiental, do embargo. e o que acontece? Você também não pode antecipar um empreendimento só porque se quer antecipar uma receita. Você tem que ver se aquela antecipação traz o benefício técnico que a obra precisa trazer. Então, eu acho que isso daí tem que chegar a um consenso, porque se a transmissora quiser antecipar a sua receita, a distribuidora também vai querer antecipar dela por aquele investimento na linha, para que se tenha um equilíbrio. Outra coisa é que a gente vê muito contrato de CCT agora sendo negociado com algumas taxas extras. Aí a transmissora bota taxa de limpeza, taxa de vigilância. Nós sabemos que a distribuidora é remunerada pelo encargo de conexão. Então, eu entendo que todos esses custos que a transmissora tem, que eu não nego, são legítimos. Tem que estar dentro da planilha dos custos de operação e manutenção e colocar isso dentro do encargo de conexão, porque, senão, você vai estar apenando a distribuidora. Nós vamos ter o encargo de conexão e mais uma taxa de limpeza, uma taxa de segurança, sei lá mais o quê. Então, acho que isso daí precisa ser melhor disciplinado. Então, são essas as questões que nos angustiam. Eu acho bom, de novo, você faz, essas perguntas todas, faz o seminário, o workshop, valer a pena, porque essas angústias da distribuidora são muito importantes. Eu vou ficar aqui na primeira pergunta, que é uma coisa que eu trabalhei mais prontamente, é a seguinte. Bom, eu entendo a pergunta relacionada ao raio que a transmissora tem para deslocar a subestação depois do leilão. Eu entendo o anseio da distribuidora, realmente, uma linha, construir uma linha dependendo do deslocamento, não é fácil. Já trabalhei em distribuidora, sei como é que é. mas o problema nosso, transmissão, é que, muitas vezes, aquele local que foi analisado nos relatórios, ele, na hora que você vai estudar, por vários motivos, ele, às vezes, não é adequado. Às vezes, eu já encontrei situações, às vezes, era um terreno, um pântano, por exemplo, um lugar, já aconteceu isso, já aconteceu no terreno de arroz, por exemplo. Não dava, ficava inviável. Você tem isso daí, e já é para isso. Outras vezes, problemas fundiários. Outras vezes, problemas mesmo, você não consegue comprar o terreno, o terreno ali, porque, no relatório, às vezes, isso não é estudado com detalhes, não faz parte do relatório, você estudar, ir lá, ver quem é o proprietário, como é que faz, você acha o melhor lugar na topologia lá e coloca. o edital leilão tem essa preocupação de fazer o raio justamente para dar flexibilidade para a transmissora conseguir um terreno mais adequado ou do ponto de vista geológico ou do ponto de vista topológico. E, muitas vezes, às vezes, a gente desloca a subestação e facilita, tem um problema quando você distancia. Às vezes, em alguns casos, já tive um caso desse, que nós aproximamos, era um seccionamento em uma linha de 138 da distribuidora, nós tínhamos uma distância maior, nós mudamos a subestação e aproximamos mais. Então, você tem esses dois lados. Realmente, as transmissoras precisam dessa flexibilidade, porque, se você colocar, falar que é só ali, você pode inviabilizar. Ou em prazo, ou em custo, você pode inviabilizar. Reduzir o raio, aí tem que ser pensado. Mas, a gente vai brigar sempre pelo raio maior, quanto maior, melhor. Mas, eu entendo. E aí, é o que você falou, eu acho que aqui remete naquela questão que você sugeriu, que eu acho sensacional. Vamos lá, se tem uma linha de distribuição que vai ser seccionada naquele lote, especificamente, talvez, devesse fazer isso mesmo. Deixa eu ir lá conversar com a distribuidora sobre onde eu vou alocar essa subestação. eu acho que isso daí já é uma condição do edital, que é do pessoal aí do Ministério, poderia realmente exigir que houvesse, sei lá, um parecer, alguma coisa, de distribuidora, não sei se isso é viável, mas eu acho que vale a sugestão aqui dela. As outras perguntas eu deixo para os especialistas aqui, porque eu só sei assim, mas não. Está ligado. Ok. O colega da Enel, são tantos temas na sua angústia, acho que nós vamos juntos para o psicólogo. É muita, cada dia só agonia, não é? Imagina. Vamos por parte. A questão do raio de seis quilômetros é exatamente o tamanho de um alimentador padrão, antes do 69, é o tamanho do 13,8. É realmente, se o planejamento seu já está calcado na perspectiva de que a subestação vai ser no meio, na ponta seca daquele raio, realmente aí complica. Nós estamos na égide da contribuição da audiência pública 56 do Ministério de Minas e Energia, que trata de aprimoramento do planejamento, principalmente da transmissão. E nós contribuímos no ano passado, e um dos temas é que nós temos, é recorrente para nós, é que normalmente as transmissoras são chamadas a participar do escalatório R2, etc., não é? Então, o do meio ambiente, já muitas transmissoras fazem para o Ministério também. mas apoiam após uma decisão já dada de que vai ser naquele trecho. E a contribuição nossa é no sentido de que nós queríamos participar, se formos chamarmos a isso, desde a etapa de opinião do planejamento de que aquele local receberá uma determinada instalação da rede básica. Isso facilita. Agora, a disponibilidade dos relatórios, isso já é feito até antes do certame de leilão, o Ministério já faz isso, o Tiago pode confirmar isto, o que nos dá o acesso. Agora, quando o vencedor do certame, nós já vimos muito isto, muitas vezes a sondagem geotécnica que orientou o leilão, ela pode ser melhorada, com custos substanciais para o carregamento do concreto, o FCK do concreto tem economia direta em cima disso. Então, a gente já viu muito essas mudanças para receber equipamentos de peso, dada que aquela escolha naquele local não era o melhor local. Então, procurou-se otimizar dentro de uma solução já imposta de leilão. Então, nós temos condição de ajudar a procurar os locais mais devidos para que ali, sim, se estabeleça uma determinada instalação, provavelmente, até com redução deste raio. Isto é possível, claro, a engenharia aceita isto, mas desde que os agentes também façam campanha no campo e façam as verificações fundiárias, o traçado da linha de transmissão e as questões também de sondagem do terreno. Não é difícil, isso tem solução. Isso é possível. O mais importante é nós nos reconhecermos que não adianta um empurrar o problema para o outro. Acho que é isso que é o grande segredo que nós estamos querendo dizer, porque, neste caso, o ponto da linha é a distribuição. Isso não é desejável. Por isso que nós estamos contribuindo ao Ministério nesse sentido, para ver se ajuda a eles ou que essas campanhas de campo tenham um pouco mais de engenharia. A EPE, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Agora, CCT, taxa de limpeza, taxa de lixo, é o contrato convencional. Depende, você quer com ou sem. Esses são os elementos. Qual é o ambiente separado da fronteira entre a distribuição e a transmissão? Qual é o contrato que vai se estabelecer? O que entra? Isso aí é de acerto entre as partes. E isso é razoável. Todos esses elementos entram. Está certo? Nós queremos saber. Se isso aí for regulamentado, não há problema nenhum, desde que isso seja aceito. Não posso estender isso para todos. Pode isso? Pode isso? Alô? Ricardo, eu trabalho na SPE da CHES, na LTN. O contrato de conexão que tem taxa de conservação, ele só tem a taxa de conservação se a entrada de linha for construída pela distribuidora. Se a entrada de linha é construída pela transmissora, você paga única e exclusivamente o encargo de conexão. Então, é uma opção da distribuidora fazer uma conexão diferente. Ela fazer ela implantando a conexão. Então, essa é a opção da distribuidora. Está certo? E aí, você não tem encargo de conexão. Porque o ponto de conexão, o módulo de conexão é da distribuidora. Então, não há essa hipótese que você está falando de mistura das duas coisas. De você ter o encargo de conexão e ter a taxa de conservação. Isso não existe. Só para complementar a linha de raciocínio, Carlos Augusto, aqui da Chess, é que a distribuidora passou a ter ativos dentro de uma instalação de transmissão. Aí tem aquela parte condominal associada. A lógica macro seria essa. A partir do momento que a transmissora executou o BEI, então, não teria nenhum ativo de disposição dentro das instalações de ter. É uma pergunta ou é complemento? É uma pergunta. Tem outra pergunta ali. Eu acho que essa questão é importante, o pessoal colocou, que eu só quero sentar que a distribuidora, o acessante ou até outra transmissora não é obrigada de forma alguma a fazer esse tipo de pagamento. Isso é acordado lá no condomínio das instalações. Mas a gente pode esclarecer depois com mais calma? Podemos conversar? Só porque eu queria priorizar as perguntas que pudessem contribuir para o avanço. Foram mais dúvidas de regulamento, estou entendendo. Então, a gente, a questão da parcela da PA existe, no cálculo tarifário da ANEL é colocado lá toda a constituição da PA, mas, de fato, a gente pode discutir com o INES se lá na apuração na MSE é possível discriminar melhor a PA. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. mas é possível solicitar, sem dúvida alguma, é direito de quem está pagando solicitar o esclarecimento da cobrança. Isso é fato. Isso tem que ser feito. É só, talvez, uma questão de praticidade de não fazer um instrumento de cobrança tão detalhado, tão técnico, que também complicaria. A antecipação da receita nem sempre é viável para a distribuidora. Concordo aí. Nesse caso, então, a antecipação não é válida, até porque, se não tiver o uso à antecipação, ela não é válida. A antecipação não pode ser, é uma expectativa, porém, tem que ser acordada com a distribuidora. Vamos passar para as outras perguntas. O Tiago quer fazer uma complementação ou uma pergunta? Pode fazer, então. Eu estou preocupado só com o nosso tempo. Vamos, temos o Tiago e mais duas perguntas, não é isso? Isso. Para a gente encerrar. Só para fazer alguns esclarecimentos. Bom, primeiro, com relação à antecipação da transmissão, não sendo viável, também com o casamento de cronograma da distribuidora. Veja, os contratos, eles seguem com uma data. A data que é colocada para antecipação, a data limite que uma transmissora pode colocar como antecipação, é a data do relatório de planejamento. Relatório no qual a distribuidora participa. veja, aí quando você comenta assim, ah, eu só tomo conhecimento dos relatórios após o leilão. Eu realmente, no ministério, eu me questiono profundamente, porque isso acho que é uma coisa que a gente precisa desmistificar ou resolver de uma vez. Porque as concessionárias, eu abro, eu fui coordenador há muitos anos de transmissão, eu abro relatório por relatório para ver se tem um nome da companhia lá. Se não tiver, a primeira coisa que eu faço é eu encaminho para a distribuidora para pedir opinião. Ao longo de, acho que uns dez anos, eu acho que eu só vi duas responderem até hoje, com comentários, assim, para realmente alterar uma solução de planejamento. Então, alegar desconhecimento, eu realmente, eu tenho dificuldade de entender isso, sabe? Como é que você só conhece um relatório que a companhia participou depois do leilão e que a data de antecipação é aquela que está lá indicada com estudos de planejamento. Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor. Acho que a gente lá no Ministério queria entender como é que é esse ponto de vista de vocês. O envolvimento da distribuidora, então, está dentro do relatório R1. Então, esse é um ponto que a gente também sempre, a SRD coloca para a gente na mesa, a gente sempre fica ali um pouco em conflito em entender como que participa, mas, ao mesmo tempo, não se sente representada naquele estudo. Entende? mas aqui eles são relatórios de detalhamento de alternativa, veja. Aí é uma questão de alocação de risco. na audiência pública também. Veja, se a gente fixa um lugar de uma subestação, às vezes, a solução de transmissão ou sai muito cara ou é inviável para travar o risco da distribuidora, quer dizer, é um conjugado. A pior obra talvez seja aquela que você não tenha. Então, a questão de flexibilizar o terreno é justamente isso, você precisa colocar em algum terreno que seja viável, e, assim, na maioria das vezes que a gente travou o terreno, não fomos bem sucedidos na execução desses contratos de transmissão. Mas, enfim, eu me coloco à disposição, caso a senhora queira discutir esse assunto, a própria Brad queira levar isso conosco, a gente tem muito interesse nesse assunto, isso sempre aparece de forma reiterada e nos incomoda muito. Sempre essa alegação da não participação dos estudos, sendo que os estudos saem com nomes, inclusive, dos empregados da companhia lá participando. A impressão que a gente tem é que os técnicos vão, participam, mas, quando chegam num processo de tomada de decisão, na questão empresarial, aí a companhia tem uma outra visão que é diferente da questão técnica. E acho que é isso que tem gerado e que a gente precisa resolver. Boa tarde. Sobre o parecer de acesso, desculpa, na verdade, inclusive, a portaria que saiu semana passada, ela não está colocando o parecer de acesso como condição, não, é a assinatura do contrato, é a contratação do ponto para que a instalação seja licitada. Então, vai haver um processo, ministério envolvido, planejamento, anel, de listação de uma instalação para atendimento à distribuidora. E, para isso, tem que haver um comprometimento dela. Comprometimento, a gente entende que é no ambiente contratual, então, está sendo colocada a contratação do montante de uso, esse montante, a partir do quarto ano, ele é livre, ele pode ser ajustado depois, mas a gente entende que a gente está num mundo, num ambiente contratual, então, se a distribuidora participou e a gente pode avançar dos estudos, faz a solicitação de acesso e aí se compromete contratualmente. A gente vai, então, fazer um processo listatório, vai ser contratada uma transmissora para construir e entregar aquele ponto de acesso. e essas datas todas vão constar lá no contrato de concessão com a possibilidade, porém, não é só uma expectativa de antecipação. Boa tarde, meu nome é Joaquim Rolim, eu sou do Conselho de Consumidores de Energia do Ceará e da Federação das Indústrias também do Ceará. E aí, Leonardo, parabéns pelo evento aí, o nome em si e nova transmissão muito interessante, importante. Sabemos que tem, eu quero fazer só um comentário aqui, que é, sabemos que temos realmente necessidade de inovar mais, em termos, por exemplo, mais de escoamento para o leilão de transmissão, a gente sabe que já avançou algumas coisas, os procedimentos de transmissão, de operação, precisam continuar sendo avançar para poder liberar para a linha de transmissão o ativo, poder ter o máximo de aproveitamento. Sabemos que já teve nesse leilão agora menos 4, já teve avanço, no do ano passado também, liberando mais capacidade de escoamento. E aí, eu sou do Nordeste, um outro pedido que a gente tem é que se mantenham realmente os investimentos em transmissão. Nós vimos de manhã aqui um questionamento se o nível de investimento em transmissão já não era tão elevado, se a gente olhar para o consumidor do mercado cativo, do mercado regulado, o custo de transmissão, se a gente for fazer um pareto, não é o maior custo, não é onde está o maior problema para se reduzir custo. E a gente precisa ter sim linha de transmissão, quer dizer, o nosso sonho é a gente poder ter nos quatro subsistemas do Brasil o PLD com o mesmo preço, significando que você teve um mais de escoamento, uma capacidade de transmissão satisfatória para todos. Então, a gente quer reforçar a necessidade, a importância de continuar investindo em transmissão num país de dimensões continentais. É só isso aí, e obrigado aí. Boa tarde, meu nome é Debra Light. Eu gostaria de compartilhar aqui também de uma angústia da distribuidora, pontuada também muito bem pelo Mário Miranda, é a respeito da ineficiência na divisão da subestação entre agentes. Então, quando a gente tem um novo acesso, aí a gente tem que atender à regulação vigente. E nessa regulação, o vão de entrada é de responsabilidade da transmissora. E aí, nisso, repercute tanto em custos de projeto, quanto custos de civil, que é casa de controle a mais, custos de mão de obra, e assim, a gente não enxerga isso como o que o senhor pontuou, como qualidade e desempenho do setor elétrico devem ser preservados. E aí, nesse âmbito, eu gostaria de pleitear, dar uma sugestão em alteração da regulação, que quando o acesso for solicitado por distribuidora, é que a distribuidora possa ter a prerrogativa de fazer tanto o vão de entrada também. A gente, no caso da Light, tem diversas subestações que estão conectadas em DIT e elas são operadas e é de propriedade total da distribuidora. E aí, tem esse viés aí que quando é um novo acessante, a gente tem essa divisão, que seria o vão de propriedade da transmissora e o resto da distribuidora. E aí, eu gostaria do posicionamento de vocês. O Mário, fica à vontade para colocar. Eu acho que a gente está aqui colhendo subsídios para ideias, para alteração do regulamento futuramente que vai ser feita. E eu acho que a gente pode caminhar em uma linha mais flexível, dando opções. Até onde eu sei, a 67 e 68 já traz lá algumas opções. Se não me engano, a via de regra é autorizada para a transmissora, mas o acessante pode fazer. Não é isso? Estou olhando ali. Na 68, quando o acesso é da distribuidora, ela vai seccionar uma DIT. Vou falar de DIT 68 de 2004. Obrigatoriamente, a distribuidora constrói o módulo geral e o barramento, mas as entradas de linha do seccionamento, eles têm que ser autorizadas à transmissora proprietária da DIT. No caso, aí no caso de ser acesso de agente gerador ou consumidor livre construindo essa instalação, ele constrói tudo, inclusive os bens, mas transfere para a transmissora acessada os bens do seccionamento e o barramento, o módulo geral e tudo mais para a distribuidora da região do acesso em que a DIT está instalada. Hoje, na DIT, está regulada. Com relação ao módulo de conexão de linha, quando é acesso de barramento DIT sem ser de fronteira, DIT-DIT, 69, 138 KV, obrigatoriamente, a distribuidora constrói. Isso está especificado na DIT. Quando é barramento de fronteira, classificado como DIT, é opcional, é facultado a distribuidora construir, mas a prerrogativa é da transmissora. Isso já está bem estabelecido na Resolução Normativa 68 de 2004. De forma brilhante, a Carolina, com o regulamento na cabeça, na sequência. O Rafael quer fazer uma colocação, mas, de qualquer forma, é válida qualquer sugestão de flexibilização do regulamento, dando opções para a gente... É só uma complementação ao que a Carolina colocou, muito bem colocado. Acho que, talvez, a colega esteja se referindo à entrada de linha que são incluídas nas licitações. Por exemplo, a subestação 23069, que no leilão é incluído as entradas de linha. Pode ser esses casos. Esses casos, pelo que sei, são feitos dessa forma justamente para tentar mitigar as diferenças das datas de entrada de operação entre transmissora e distribuidora. Então, é nessa tentativa. Mas, é algo que pode ser aprimorado. Boa tarde a todos. Minha pergunta não tem tão um assunto um aspecto regulatório, é mais um aspecto operacional. Em relação ao ponto 6 que você, Mario, comentou sobre a... uma vez que o parecer de acesso é obtido, uma vez que o contrato de uso de sistemas de transmissão é celebrado, tem todo esse processo da construção e da implantação da obra. E do que entende do DIEC? Todo o processo de obter o PDA é demais e mais rápido, mas o tempo da construção vai se reduzir e vai ter um gargalho no momento da fiscalização, no momento de, efetivamente, fisicamente conectar o ativo de geração com a transmissora. E minha questão é de saber quais são os melhores gargalhos operacionais nessa fase. Maiores gargalhos em qual fase? Desculpa pelo... se você não entenderão. Minha questão é de saber quais são os gargalhos principais no momento de conectar fisicamente o ativo de geração com a transmissora. Conexão do ativo de geração na instalação da transmissora. Quais são os maiores gargalhos operacionais no momento de dificuldade? Existem vários elementos que a gente tem que discutir porque como é que vai se dar esta conexão? Quais são os elementos que vocês estão disponibilizando? A questão da medição também em cima disto? A separação que é só, se vocês vão utilizar e normalmente vão utilizar a comunicação via transmissora para conectar ao ENS, falar assim em grandes gargalos sérios, como se trata de conexão direta do agente gerador, não vislumbre coisas sérias ou comprometedoras. Desde que algo nasceu, desde o princípio de um relacionamento, de apresentação do projeto, de uma engenharia ser caminhando normalmente, hoje os tipos de forma de conexão de agente de geração já são todos dominados, não vejo grandes problemas quanto a isto, desde que tenha um bom relacionamento das duas engenharias desde o início, em que se acerta todas as formas do pátio e da parte separada de toda a sua casa de relés, a sua casa de controle e também a parte de transmissão do sistema de comunicação e transmissão dos dados. Honestamente, eu não sei falar em grandes gargalos sobre isto, viu? Tomara que não tenha, está certo? O grande gargalo que nós tínhamos era o descasamento entre geração e transmissão, eram os prazos de licenciamento ambiental que eram totalmente destituídos de base real, porque, no caso da transmissão, o órgão de licenciamento nosso é o IBAMA, que tem um prazo de 12 meses, em contrapartida, normalmente os agentes geradores são licenciados localmente pelo Estado e que tem incentivo para tanto e se empenham em buscar rapidamente isto. Então, esse descasamento fazia com que o IBAMA, ao invés de levar os 12 meses, ele leva, tradicionalmente, 25 meses e meio. Esse é o grande gargalo que existia agora com os prazos da transmissão 60 meses ou prazos bem maiores, cabe normalmente, eu espero que a gente não fale em gargalo nisso, viu, nessas questões. Isso está superado, mesmo o IBAMA tendo 17 pessoas para licenciar toda a transmissão e gasoduto no Brasil. Esse foi o grande problema, que eu acho que esse foi vencido, está certo? Os grandes embates fundiários eram mais problemas das transmissoras que nós tínhamos que propriamente do agente gerador. eram mais, os gargalos eram mais nós que propriamente dos agentes. O grande problema que nós enfrentávamos e enfrentamos com alguns agentes de geração, muitos são neófitos, estão entrando pela primeira vez, então, adquirir esse relacionamento de quem é quem dentro desse processo e de como relacionar com a transmissora, isso foi, isso ainda tem alguns problemas. Mesmo transmissoras nossas, tem muitas que são novas, que estão convivendo com novos agentes agora. Mesmo entre duas transmissoras ainda há problema. Isso nós ainda temos. Ok. Bom, então é isso. Obrigado pela presença de todos, obrigado por quem ficou até esse momento aqui conosco, já são seis horas. Peço desculpas pelo atraso, entendo que a discussão foi ótima, foi excelente, a gente conseguiu coletar aqui muita informação, essa é só uma das etapas que a gente tem de discussão, a gente ainda vai discutir muito o assunto e o próximo passo nosso é uma consulta pública que deve ser aberta em julho, então a gente faz uma consulta pública sobre o assunto. Tá bom? Passo a palavra para o Eduardo fazer o encerramento. Então é isso, obrigado por todas as contribuições, obrigado, agradecemos na verdade a mesa e encerramos este evento que todos possam ter uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos